E aí deixa eu ver uma coisa e 125 resinas e outras minhas só pegou um portal o amei E aí eu queria um trem mais fosco e tem como ser por personalizado Bruno não esquece isso não as cores tem como por personalizado diminuir um pouquinho aqui e ali tem muita coisa o vinho tio eu tô bem eu tô bem tava com faminha e fui pegar minha jantinha E aí o que eu tô fazendo o que tinha o Fantasminha ou Mia meu tá usando esse aqui ó peito E aí E aí agora a gente já liberou essa sumeiro e para o Anderê só falta as deles as deles de sumeiro estão por enquanto muito boas e não sei se vai ter alguma surpresa tipo peito chato eu duvido mas não duvido e aí 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 a música que presta gostou e aí e aí e aí e aí e aí o material a Yato tenta pesquisar no Google Bruno tem tem um pessoal que cria o chá ele sabe eu quero Fantasminha fez todos os eventos as quest dos eventos meu Deus e ele fez eu só preciso fazer o evento mas depois eu faço o pai gato não era hiato era o hiato e eu falei a hiato o que que eu ia fazer para o André a voz da Colei mas já tem 21 é uma coisa quantos eu preciso para Colei o papo 90 ou 80 né e como eu quero deixar burino a amiga e eu preciso de 44 coisas do boss aí então ainda dá para formar pelo amor eu vou formar o da Colei peito eu ouvi a Yato não era a Yato e Yato e aí e deve ter na internet sabe e no Tower tem um monte de gente que cria personagem de anime na hoje não é talento do John Lee pera hoje é talento do John Lee e lá vamos nós espera lá e as besteira calma e choveu o John Lee calma lá e aí e aí e quando é que eu pôr o John Lee 10 10 eu travei também e você já pode pôr e aí E aí E aí eu não sei E aí Olha amanhã domingo amanhã eu faro E aí 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 eu gostei da Friggy Mia Você deu tiro no banner da Friggy Ou você nem jogou muito tower Mia E aí Eu falei que não ia gostar dela que ia pegar a roupa de praia Peguei agora eu gostei dela é isso E aí E aí Eu contei que tirei Friggy na secundária Ah é verdade você falou na secundária Você falou Aí você falou que ia tentar na primária não ia ou Ou você não tentou você mudou de ideia Não sei A Friggy é legal Ela parece bem legal A Friggy é legal Eu depois de atirar 63 vezes Não sei Ah É A A eu tô dando na primeira porém nada ainda tá em quantos tiros já eu tô no tiro 64 e nada também é só que eu tenho certeza que eu consigo sete tirinhos e pegando os baús que faltem Warren e no outro mapa do meio que eu nem sei se liberou todos baús no tower me eu 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 e e e e e e pegaram a freq na secundária que secundária e você tinha uma secundária mas eu deletei ela não foi eu deletei né entrei nela e deletei você não tem mais eu deletei de amigos você vai ser você vai querer ser uma de nós Winx inglês e espanhol isso mesmo isso mesmo Google assim mesmo a música eu tô com 46 ainda vai demorar um pouco e eu gostei dela ela parece bem da hora em olhinho ou Mia do nada a gente meus nomes tudo trocado porque né Lady Cat não Lady Cat eu tenho adicionado e é o único que a gente tem como no no Pegasus né mas o Google falou que tem uma secundária eu achei doido eu não lembrava na verdade ele tinha mesmo né Mia o seu Nick Lady Cat eu te adicionei primeiro você tinha me adicionado eu não sabia quem era aí ficava a notificação Lady Cat Lady Cat eu fiquei quem é essa Lady Cat e aí ficava me adicionando aí eu recusei aí depois você falou sou eu aí eu peguei e adicionei E aí Aí eu descobri que tem como pôr apelido em vocês aí eu coloquei o Google lá tá Jack the Reaper pois Google aí tá a minha Lady Cat Mia eu botei o nome de todo mundo nos apelidos porque eu sou uma pessoa tipo quem é essa e aí eu esqueço porque porque a pessoa tem outro Nick né eu descobri que também tem o mundo nos apelidos porque seja o que ele é Será que é isso? Não sei, mas eu pus aí. Cinco contas de PW, duas de Genshin, duas de Toffee. Meu Deus, o Guga é louco. Isso quando não faz bico nada do André, né? Ele faz um bico ali na conta do André também, de vez em quando. Tipo, agora que o Guga tá louco de fazer os eventos do André. Que brincadeira. Tá louco, ele tá louco, ele tá doido, ele quer muito fazer. Ele não se segura mais. Katana, o asa, o asa, o asa. Se for jogar de novo, vou te mostrar minha personagem criada. Ela tá um pouco igual a minha principal. Hoje eu acho que eu não volto pro Tower, por quê? Porque meu objetivo agora é liberar a caçada no Genshin. E aí eu tenho uma quest secundária nova. E eu quero liberar a caçada fazendo essas quests secundárias. Mas eu nem sei se eu consigo com a quest secundária. Eu tô achando que eu vou precisar... Eu tô achando que eu vou precisar... Eu tô achando que eu vou precisar... Gente, trocaram a espada da Yaka agora que eu fiz, é... Fantasminha. Fantasminha cabeçuda. Ele troca as coisas e esquece, meu. Mas tudo bem, ele tá ajudando o André pra caramba também. O Fantasminha pegou o John Lee. Não, ele tava tentando ainda. Eu não lembro. O Pipoquinha pegou o John Lee. O Fantasminha tava no tiro sei lá quanto pro John Lee. Ah, legalzinha essa música. Esse mato, esse chato tá muito estranho. Por que o mato tá pálido, gente? Nossa, gente. Pior que vou ter que ruxar 1.600 gemas na minha conta. Por que eu tenho gema pra chegar no Pit 63 da Ganyo? Mas você não deu tiro no 77? Ah, não. O 77 foi na da sua namorada. Eu falei, nossa, você chegou no 77, tem Pit pra chegar na Ganyo 63? Tá maluco? Não, era na sua, né? Ah, não é tão difícil, vai. Não é tão difícil. Eu tenho gemas pra chegar no 63 da Ganyo. Ainda não fiz os eventos, não fiz nada na minha conta. É, vai ter bastante gema, eu diria. Você vai tentar a Ganyo? Ganyo, Ganyo. Em alguma outra oportunidade eu te mostro a minha chara no Toffee. Se você tiver com ela equipada, eu acho que eu consigo ver a Amia. Eu consigo ver pelo perfil, se você tiver com ela. Agora, se você tiver usando skin de outra chara, aí eu não consigo, não. Até quando? Amia também é um difícil é lembrar, né? Eu tipo falando, ah, eu consigo ver ela. E depois eu entrando no Toffee. Bem, gente, vamos fazer beira e já esquecendo tudo. Até quando? Porque ela tava no 35. Nossa, ela tava no 35 e você juntou todas essas gemas pro 77? Meu Deus. Minha Ganyo tá muito forte, mas você tem ela. Ou você vai pegar ela? Tipo, você deixou um set bom pra ela. A minha Nilu e minha Yelan estão dividindo a mesma tristeza, sabe? Tipo, 140 de taxa de dano. Nossa, que tristeza, hein? Ai, calma, até eu guardei meu chá aqui. Imagina, 140 de taxa. Nossa, que triste. Ela é muito triste. Ela tá 140 de dano, né? E tipo, 60 e pouco de taxa. No caso, minha Yelan tá 58. O que que aconteceria se o chá tivesse ruim? Tipo assim, se o chá tivesse vencido, não acontece nada, né? É planta, né? Planta vence, não vence, né? Não é como se eu fosse tomar a planta e morrer, né? Ah, natural, sei lá. Sumeru tá muito bom. Sumeru tá bem divertido. Eu quero a Nilu logo, gente. Nilu tá vindo aí. Quanto tempo falta pro menino ir embora? 5 dias? Nossa, é na semana que vem ainda, né? Na terça que vem, né? Apertando M pra ver o calendário. 5 dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ué, vai sair na sexta? Não faz sentido. É porque ele tá diminuído, então ele vai sair na sexta. 5 dias e 20 horas, ou seja... 6 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3, 6... Gente, o John vai embora na sexta. Vai entrar o banner novo na sexta. Aí se ficar mais 16 dias... Ele vai ficar... Ah, é até dia 29, né? Tá certo? Tá certo? Nossa, gente, amei. Eu vi 5 dias e falei... Nossa, só na terça que vem. Que bosta, né? Vai demorar pra caramba ainda. Tipo, não que seja ruim, né? É que eu sou apressado. Eu quero a Nilu, porque ela já tá garantida. Tipo, não tem mistério. A minha Nilu tá garantida. Se eu pegar ela ou não... O mistério aqui vai ser o Terrinere, né? Terrinere... Vai ter duas chances. Mochileiro... E... 50-50. Mas... Se o destino falar... Hihihi, toma Nilu logo de cara. Aí eu guardo, não vou dar tiro. Aí eu junto pro... Pro... Sanale, entendeu? O Gunga, você sabe aquela música que fica... Eu não sei qual é o nome da música. Acho que foi o Kirito que me passou. Que a moça canta... Set me on fire. Set me on fire. Eu não sei de quem canta essa música. Set me on fire. Estelle? Não é Estelle nem Ferrano. Estelle é a moça do Steven Universe, não? Ou não? Não sei agora. Eu sou o Kirito, né? Uhum. Não é essa da Estelle, não, gente. Acho que sei. Coloquei uma música que o querido provavelmente vai gostar, né? Nossa, é de Alodina Zero. Alodina Zero. Tipo assim, no Genshin eu tô totalmente garantidaço. Mas no Tower eu tô lascada, né? Tô triste. Então, talvez uma intoxicazinha de leve ou uma dor de barriga. Não sei. Não, mas chá vencido? Porque esse chá aqui venceu esse ano. Se o chá venceu mês dois ou mês três, eu não sei. Mas eu falei, ah, gente, é mato, né? Tipo, eu sou a pessoa mais neurótica com coisa vencida. Mas coisa vencida eu digo, tipo, arroz e feijão. Que é uma coisa que realmente pode dar uma dor de barriga ferrada. Leite. Nossa, leite nem ferrando. Coisa vencida nem ferrando. Queijo, manteiga, essas coisas assim vencidas eu não comeria nem ferrando. Bala, até bala. Tipo, eu fico meio assim mesmo. Que bala seja só bala, mas bala, né? Industrializada. Agora chá, tipo, é planta, meu. Chá, os caras pegaram as plantas, colocaram num saquinho, acabou. Só se o saquinho ficar podre, eu tomar chá com um saco podre. Enfim, não sei. Mas aí, eu sei que esse chá está com uma cor estranha. Tipo, não um chá, mas as plantas que ficaram na água estão muito pálidas. Só que é chá de camomila. Então talvez camomila seja uma planta pálida mesmo, né? Porque os outros ficavam mais escuros as plantas, né? Mas não sei. O cheiro está de boas. E o gosto também, né? Isso porque eu estou tomando sem açúcar. Então se tivesse muito ruim, ia ter um gosto horroroso. Eu estou tomando sem açúcar, está de boas. Sei lá, doideira, né? Sim, essa TT foi menor. Foi bem menor, né? Quero ver que fantasma eu consigo chegar. Estou sem fazer há uns dias. Parei no 140. Nossa, Guga. Eu parei no 81 porque eu fui obrigado hoje a fazer até o 81, né? Eu estou fazendo de 10 em 10 cada reset. Tipo, aí semana que vem eu faço 90. Porque eu estou com preguiça. Demora muito. Eu não dou dano nenhum. Meu, maior ódio naquele abismo. Não sei nem como você lembrou. Eu não lembrei, não. É mata? Ah, é mata, né, gente? Sabia que garrafa de água vence, mas quem vence é a garrafa e não a água. Ué, e aí o que acontece? Você botar água naquela garrafa e ela explode? Também não dou dano. Nossa, eu fico sempre faltando, tipo, 30 segundos. Aí eu passo, sabe? É igual o Genshin, sabe? Faltando 30 segundos. É literalmente igual o abismo de Genshin. É sempre faltando 30 segundos. Nunca fica um minuto, sabe? Às vezes eu passo no limite, 10 segundos. Estou sempre faltando 10 segundos para dar ruim. Ele é igual a Genshin, né? Essa música da Stelly, já que eu pus sem querer, não sabia. A Música da Stelly, já que é uma música mais Aya Yá, né? né que fofo que fofinha que ódio que ódio é uma música mais arara que eu ia falar eu falei ai 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 dois com a me lasca a garrafa vencida solta partículas de plástico gente que medo qual será a validade minha garrafa que eu uso tem um tempo não sei se já tem anos mas tem um tempo quando eu tentei variar vai ser esse cabelo mesmo você não quer mandar um print para eu dar uma olhada Bruno do nada oi 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 como está meu querido boa noite boa noite essa música é tão boa né então essa que tá tocando eu botei do nada eu adoro esse bichinho reclamando gente a voz desse pássaro quando ele começa a reclamar me lembra muito Cuphead quando ele começa a fazer ele me lembra Cuphead algum boss do Cuphead faz esses barulhos estranhos quer dizer todos vocês fazem barulho estranho Cuphead mas esse bicho aí ele fica aqui fica fazendo reclamando eu acho muito legal muito legal né eu adoro quando ele reclama eu acabei de chegar do trabalho meu Deus eu peguei era meio-dia e como você entrou era meio-dia você saiu 11 horas depois meu Deus que que mas por quê por que eu cheguei e teve ter que fazer hora extra olha a validade nela mas que validade como é que eu vou saber a validade da garrafa meu se não tem nada escrito nela porque eu arranquei o selo que o selo da maldição dela agora ela tá com aqui o bilhão e a próxima se ela começar a soltar a líquido quer e agora eu acho tipo aí eu vou chorar não não pera calma eu vou entrar no bolha do André antes que eu sair e aí eu não gostei dessa música e é legal mas não é meu estilo eu não gostei não dessa música da Estela eu gosto de American Boy é maravilhoso e ela tem várias músicas mas eu não sei qual é boa ou não né eu tô falando aqui uns SRs aqui eu tô pondo uns SRs aqui da Estela se ficar ruim eu deleto se for ruim ou não gostar esse 7.000 vai eu achei uma tristeza pode botar fogo que eu me direto brinca e bota fogo na música o vídeo muito longo nossa qual o tamanho desse vídeo eu acho que é essa mesmo Guga essa mesmo Flyleaf como que você lembrou Guga eu acho mais legal esse roquinho dela roquinho esse rock final de semana hora extra não recebo por que você não recebe uai tem que receber meu o xilin fez marai não tem como arrancar validade normalmente é impresso ai como como que vai estar impresso tá cheio de água eu não consigo ver será que tá na tampa deixa eu abrir a tampa só não posso derrubar essa água no meu PC todo ai nem consegui enxergar nada Guga eu vou ter que deixar para depois quando eu for lavar ela eu vejo Oi Roger como está isso como está isso tudo bom boa noite eu gosto dessa banda não sei se foi você que pediu ou o querido ele falou que foi ele né eu na tampa e ver na bunda mas a bunda tá molhada não vou ver agora entendeu tá tudo molhado porque minha garrafa tava na geladeira depois quando ela secar um pouquinho eu vejo Bruno Guga e aí Roger tudo bem tudo bem contigo nossa eu podia ter acabado com outra coisa você me on fire você me on fire você me on fire fez madeira ah dá para fazer madeira né caramba ai morri dá para fazer madeira cara que legal e depois eu vou ver esse negócio da validade eu não sabia Guga agora eu vou na minha conta principal que eu quero fazer jojinho quero fazer coisa nossa 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 o Guga botou uma música no meio das minhas 300 vou puxar dele para cima depois da da vou puxar dele vou puxar dele para cima depois da dele porque essa música foi eu que pedi para ele saber qual era então não foi ele que pediu não é o SR dele para eu falar não agora você pode pôr o SR seu para baixo que é uma suma minha como você pediu essa eu vou pôr uma não como eu que pedi aí eu põe a sua em primeiro depois eu põe todas as minhas três e se você gosta dela é parecida com essa aí quero ver quero ver eu acho legal esse rock da Flyleaf e aí Rogers tudo bem contigo olha que legal já gostei me lembra muito para morta também e nossa que bonitinho e também o tipo de rock que eu gosto é um rock mais pop na verdade não sei se é pop mas é um rock do ronald sei lá e bonitinho gostei é bem para morna e e e e e que da hora essa música gente e e e e e e é bonitinho gente que bonita essa música gente e e falar em SR te gostou da música que pedi da última vez a pink ver nossa já tá adicionado minha já tá adicionado na minha lista gostasse e já tá já tô com umas duas três vezes tipo depois que você pediu aí ela tocou o Google também gostou ele adicionou ele pediu ontem antes de ontem e tocou assim aleatoriamente na playlist também é bem legal tem que ver não e todos gostar e todos gostamos é o Google robô e pois aqui de SR ele pediu e a sua amigo essa música a gente envoia 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 envai e se vira e 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 o André e 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 esse apodrano. Acabei de sair da conta dele. Eu que agradeço. Eu também agradeço. Minha foi uma legal. Gostei da Pink Venom. Bem, deixa eu falar com a Ararican. Até que Vanna se cure. Fale com a Ararican. Eba! Eu terminei a quest do menino. Ai, gente, eu não lembro mais como corre. Nossa! Fale com a Ararican. Gente, quanto tempo! Foi ontem, né? Ontem de madruga que eu fiz. E hoje? Foi hoje? Oi, Ararican. Vilemos viver. Vilemos. Nara, Shiro e Paimon. Ai, porque ele tá chorando. Pela cara de Ararican, esse... Mentira. Ele não parece estar bem. Não me diga que a floresta tá doente de novo. Eu não estava certo. Os caras ruins que querem fazer Vanna ficar doente voltaram. Ararican não conseguia lutar contra eles sozinhos. Os caras ruins continuam voltando e não podemos ficar na floresta o tempo inteiro com os Aranaras. Se pelo menos pudéssemos resolver isso de uma vez por todas. De uma vez por todas? É o nome de um cogumelo que não conheço? Se houvesse um cogumelo que você pudesse engolir para resolver todos os problemas, Paimon seria a primeira a comê-lo. Se conseguíssemos a ajuda da Academia, mentira, infelizmente, não existe. Parece que ainda temos que contar com nós mesmos. O significado de uma vez por todas quer dizer você resolve um problema permanentemente. Nenhum cogumelo é poderoso assim. Nem mesmo a Lorde Maior, Rukadevata e Aramuru Kundá podem fazer isso. Nem a Máquina Varuna, que ficou doente duas vezes por causa de coisas ruins. Soluções simples como essas não existem. Ah não, a Estelle só bota essas músicas assim, meu. Ah, eu não gosto de buscar assim mais vibes. Zero no PVP, Aff. Por que o Rafa? Zero é chato no PVP? É verdade, mas como resolvemos esse problema? Se os caras ruins continuarem voltando, não temos como ficar vindo toda vez que Araricam precisar de ajuda. Talvez Nara tenha uma maneira. Nara? Que Nara? Jazari mencionou que ele está pesquisando o gigante das ruínas. Mas ele não estava tendo progresso até que finalmente encontramos o gigante com ele da última vez. Não, não esse Nara. A Araricam rejeitou isso tão decisivamente. Mas com exceção de Jazari, não sabemos ninguém que está estudando o gigante das ruínas. A Araricam conhece outro Nara. Nara Pir Kavikavos. Ele deve saber algo. Pir Kavikavos? Nós já ouvimos esse nome antes. Jazari diz que Pir era o gênio dos Kishiverevar. Que pesquisou o gigante das ruínas. Ele também diz que o Pir Kavikato sofreu um acidente em uma expedição e que os resultados das suas pesquisas foram perdidos. Não foi meu estilo não, Steli, desculpa. E essa aqui? Quer ver que é outra que não é meu estilo? Vou amar. Os resultados das pesquisas foram perdidos. Então foi a Araricam que... Eu não entendo o que a Paimon disse. A Araricam sabe do que no passado o Pir Kavikatos fez uma jornada com a Aranara para a Lohita. O Pir Kavikatos via os Aranaras viajou com um. Era um verdadeiro prodígio. Isso praticamente faz dele o protagonista de uma história. Se não fosse pelo acidente que ele sofreu, talvez seja por isso que os bons morrem cedo. Contraste de Azari. O que tem a ver? Azari não consegue ver a Araricam e até mesmo olhou para Paimon com pena. Também estava falando com o Aranara, mas ele pensou que Paimon estava falando sozinha. É verdade. O cara era da academia e conseguia ver os coisas. Caramba. Ah, a música é legal. A música é legal. Gostei dessa. Peguei a do da Xuxa. Eba. Essa música é legal. Gostei da Estela. com a raiz. Eba. 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 in the world bad no one in the world ai 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 ah é verdade né eu gostei dessa música no one in the world pronto eu tentei cadê eu quero ver imagens Bruno quem me mudou imagens foi o Guga o Guga não o Bruno isso foi o Johnny o Lee postou o meme da Pink Venom no one in the world o e aí é por isso que o Johnny desaparece ele fica provando roupa e fazendo vídeo é isso ai 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 humm mais uma legal e aí eu gosto de música mais assim mas esqueci o nome sabe deixa eu ver humm ai gente me perdi e aí terminou a missão da Hannah oi gol como estáis meu querido eu acho que não eu já terminei a missão da Hannah só que agora tem um um negócio do ararican o gol tem uma secundária da secundária mas a da Hannah eu já terminei basicamente existe fim depende do ponto de vista ou não acaba nunca mostrou ela ganha mostrou mostrou eu achei lindo achei lindo o gol mostrou o gol mostrou o gol nossa que coisa linda que coisa linda eu adorei será que a gente vai ter acho que não né acho que é só para mostrar que 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 npc também a gente como a gente sabe o homem hamburgão que eles são bonita gostei dessa música nossa nossa o cara canta muito também o caramba eu tô descobrindo músicas novas é tudo sobre será que ganha hum olha pode ser né uma jornada aí acontecendo na vida dela né e aí e aí né e ela foi o que o tpi não conseguiu ser ah mas eu tenho tpi não tpi foi um ótimo npc entendeu só que infelizmente não rolou né não rolou né e achei bonitinha eu tô pondo um monte de música aqui calma é de 2018 meu Deus essas músicas são de 2018 e aí o caramba oi 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 eu gostei dessa também oi nossa gente muita música legal então eu tô vendo todas as músicas da garnet é isso gol a garantia não da estela né mas assim e tem umas muito chatas e tem umas legais oi a maioria meio reggae meio reggae meio coisa não entendo a nossa quanta música pedir gente não pode não pode gente não pode ficar pedindo um monte de música e não fazer na história quero o meu enteito oi oi olha que música legal oi 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 a gente viu a para tá bugado meu oi 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 Eu lembro o Sasuke. Mas não tem outro, né? Foi o máximo que eu consegui fazer. Qualidade 4K. Depois eu tento melhorar a qualidade. Ah, tá fofinho, tá fofinho. Não, ele parece o Ayato, sim. O Yato, o Yato. Ele parece o Yato, sim. Ele parece o Yato. Tipo, nessa última foto ficou melhor. Mas na foto que você tirou do rostinho dele, tá tudo muito claro. Aí, sei lá, me lembrou mais o Sasuke. Mas agora nessa outra foto aqui, com a sombra, né? No rosto, sei lá, me lembrou mais o Ayato. Eu não sei porque. O Yato, mas eu falo Ayato. Acho que eu tô falando Ayato desde aquela hora que a Mia falou. Tô falando Ayato e não percebendo. Eu sabia que ia falar isso aqui, Melda. Tô bravo. Adorei. Bruno, você é o Sasuke, meu. O Charo é o Naruto. Casamos. Não, não casamos não. É igual. É igual. Não me aponta isso aqui, gente. Não, mas o gol. O Bruno fez o Sasuke. Sasuke é cruz. Fiquei bravo. Não fica bravo. Tô deixando o Sasuke. O Sasuke, o meu Deus, sem querer. Não foi intencionado pra trocadilho. Eu só passei pra Dora. Oizinho, vou de descansinho. Bom descanso, Gol. Bom descanso, meu querido. Bom descanso, viu? Gias corridos. Espero que as coisas fiquem de boinhas, Gol. Eu sabia que ia falar isso, o Bruno ficou decepcionado. Inferno de jogo. Ai, Guga. Guga não, Bruno. Tem como customizar de novo? Até tem, mas aí você teria que pagar com... Ah, você vai ganhar um ticket. Você vai ganhar um ticket, Bruno. Que você vai poder customizar qualquer coisa. De novo. Você vai conseguir customizar seu char. Tudo de novo. É um ticket de graça. Mas ele serve tanto pro seu char quanto pra roupa. Então você tem que ver o que você vai querer, entendeu? Eu usei na roupa de verão. Aí eu deixei ela brega. Todo mundo me xinga. Mas você pode usar no personagem, sim. Tipo, você usa um ticket, você pode mudar tudo. Só não sei se pode mudar o gênero. Mas você pode mudar tudo. Tipo, tudo, tudo, tudo. É... Só que você precisa pegar esse ticket primeiro, né? Inferno. Nossa, eu já arrependi. Que ódio. Lindo Sasuke. Ai, que ódio. Tô muito triste. Ah, mas não é, Bruno. É que é difícil, meu. Eu queria achar nesse jogo. É complicado. E o problema é... Eu vejo qualquer cara com o cabelo preto e com esse cabelo. Eu falo, é o Sasuke. Eu vejo qualquer um e falo isso, entendeu? Vou criar o rolo mesmo, deve-se. É, se você quiser, ô Bruno. Como você tá bem no início, você pode criar outra conta. Entendeu? Não precisa nem usar outro e-mail, porque o André me ensinou uma técnica. De repente, seu e-mail é tipo... Bruga arroba gmail. Aí você coloca, tipo assim... Bruga mais um arroba gmail. Aí, tipo, o que ele vai fazer? Ele vai mandar o e-mail pro seu e-mail principal. Mas ele vai ter esse mais um. Ele cria, tipo, uma alternativa. Eu achei isso legal. O André me ensinou. Aí eu... Nunca usei. Espalhou meu e-mail. Espalhei. Vazou, vazou. O Guga vazou. Entendeu? Vazou, Guga. Vazou. Fecha o e-mail. Vou mudar a senha, queridos. Mas aí é isso. Eu achei legal. Eu achei legal que dá pra usar o mesmo e-mail. Eu nunca tentei, mas deve dar, né? Um dia eu tento criar várias pontas. Mas não ficou feio o Char. Mas é que ele lembra o Sasuke. Por causa que esse cabelo lembra o Sasuke. É um ódio mesmo, né? Mas não tá feio, Bruno. Meu Char eu criei do Si, mas ele parece o Toma. Ou o Naruto, todo mundo fala. E não é o Naruto, nem o Toma, sabe? Eu só criei, entendeu? Tá decepcionado comigo. Pior que tinha outros dois que pensei em colocar. Aí eu vou colocar justo o do pamonheiro sem braço. Que pamonheiro sem braço é o Sasuke, né? Tinha outros dois que você pensou em colocar pro Iato? Pro Iato. Mas, ô Bruno, sabe o que pode ser? Tem como você mesclar dois cabelos. Talvez é isso. Tipo, você pode pôr a franja de um cabelo e a parte de trás de outro, entendeu? Gostei dessa. Gostei. Vou chorar no meu canto lá. Eu fiz isso... Não, mas aí só apareceu por parecer. O Bruno ficou no áudio. Mas, Bruno, você não quer recriar, não? Você pode fazer outra conta se você achar melhor. Ou você espera pegar o ticket e muda. Se tiver muito te incomodando. Senão você vai jogando. O E faz alguma coisa no jogo? O E? Acho que... Não, que eu lembre. Mandaram a foto da minha char do seu PV. Pode mandar, pode mandar a minha. É verdade, o Bruno fez isso também, né? O Paimon estava falando com o Aranara, mas ele pensou que o Paimon estava falando sozinha. Aralohita gosta de enigmas e armadilhas, mas agora não é possível encontrá-lo. Mas onde ele costumava ficar antes, provavelmente tem a solução que Narashiro mencionou antes. Ararican sabe qual é o local. Mas agora tem Nova Maraná. É perigoso. Araná está falando de enfiamento? Não é? Não se preocupe, Ararican. Pode deixar com Narashiro. Como não temos outras pistas, vamos checar lá primeiro. Ararican levará vocês, mas tenham cuidado. Caras ruins querem fazer Vanna ficar doente. Provavelmente estão perto. Mas de novo... Colocar no E a skill 1 para dar a skill, bicho. Espera aqui. Colocar no E a skill 1 para dar a skill. É que 1, 2, 3 você troca de arma, se eu não me engano. Ah, não. Ah, na verdade E faz coisa assim, Bruno. E troca de arma. Não. E e R troca de arma. Não é um negócio assim? Eu esqueci. É E troca de arma. Não, pera. E e Q e W. Acho que são as armas. E Q e W. Não, W não. E Q e R. E Q e R. Acho que E Q e R troca de arma. W e S. E aí você movimenta. A skill é no 1, 2, 3. Quer dizer, a skill é no... Ixi, não lembro, mas... Um manda skill que bizar... Ah, um manda skill, Bruno. Antes criar um char próprio, porque eu fui inventar, né? O Bruno tá muito... O Bruno tá muito... Indignado, né? O pior é que eu criei meu char, só que aí pareceu o Naruto. Aí eu vou fazer o quê, né? Se não vou me abandonar tudo. Dá pra pôr no 1, 2, 3 e as armas e as skills no E aqui? Não é porque tem arma, tem como trocar de arma. Então, trocar de arma é o que você ulta. Então, assim... Ah, o negócio que você troca de arma é onde você ulta. Que é o E, Q e R... Acho que é isso. O E, Q e R. Chegou, meu cheiro. É sua vez. Eu não sei onde é pra eu fazer as coisas. Gostei dessa música também. Você é boa, você é boa. Vem, tuuuu. Cadê os bichinhos? É só bater neles? Ai, tomei. Ah, já foi? É, aproveitar que você me bateu mesmo. Agora você toma mais dano, bobão. E eu nem clipei. Ai, que triste. Salve, empinhamento. Tudo agora deve estar bom. Vamos. Mais, sim. Mais um naraná, né? Enviei, deixa eu ver a minha. Cadê? Eu tô triste. Calma, Bruno. O que eu acho? Calma, Bruno. O Sasuke, mano. O personagem do nosso primeiro personagem que eu pegar. Primeiro personagem que eu pegar, eu vou trocar o visual pra ele. Pra mim jogar e falar. Olha, gente, peguei esse personagem. Não olha, meu char. Não repara. Para, Bruno. É só você falar que é o Ayato, meu. O pessoal vai acabar falando? Não sei, não sei. É que eu falo porque esse é o cabelo que todo Sasuke usa desse jogo. É um ódio, viu? Entendeu? Ah, bonitinha, Mia. Bonitinha, seu char. Cabelo coloridão? Bem bonito. Que susto. Essa música estranha. Bonitinha, bonitinha. Bonitinha, bonitinha. O meu eu tentei fazer a mesma coisa. Tipo, de cabelo colorido, mas não rolou, né? Ficou mais amarelo do que vermelho. Pra ser amarelo e vermelho ou amarelo e preto, mas... Nossa. O que é do arismo? Do arismo, isso. O que é do abismo, como Araricam disse? Tirei 11k. Será que eles ainda não desistiram no plano gigante das ruínas? Eles não sabem quando desistir. Sim. Como eles descobriram esse lugar e se eles encontrarem mais pistas que nós, o que faremos? Caras ruins não são amigos dos Aranara, por isso não encontrarão a solução. O que você quer dizer? Aralohita adora enigmas e armadilhas. Escondeu a solução. Os caras ruins não são amigos de Aranara, por isso não solucionaram. Vai, mas está um pouco preocupada. Vamos logo procurar pistas. Vai falar que tem... Sim, mas não é por isso. É que, mano, a customização de personagem é um dos negócios mais legais que tem no TOF. Aí a criança aqui cria sem querer o Sasuke. Tipo, poxa vida. Queria que fosse o Hayato, porque não tem barba. Aí ficou um negócio completamente diferente. Ah, Bruno, mas é que é difícil, né, meu? É difícil, tem que ter paciência para fazer tudo certinho ali nos personagens. Ficar o dia inteiro olhando para ficar igualzinho o personagem. E nem assim deve ficar, porque é muito limitado, né, ainda assim. Tipo, o Tower tem muita coisa para criação, mas é difícil. É, muita coisa para ficar mexendo, puxando de um lado para o outro. Ai, eu só queria fazer um husbando. Eu só queria fazer um carinha bem gasoso. Aí eu fiz e virou o Naruto também. O pessoal fala que é o Naruto. Ali é onde a Aralohita ficava antes. Vamos lá. Oh! Que isso? Parece que o Aranara ficou aqui um tempo. Vejo ali na parede. Será que é uma mensagem deixada por Aralohita? Aralohita deixou um enigma para trás. Não deve ser difícil. Será que podemos solucionar usando força? Não, sem violência contra o Zaranara. Falando nisso, o que exatamente é o enigma? Qual será a solução que estão procurando? O que é que eu sei, sem violência com o Zaranara? O enigma é simples. É por isso que a Aralohita escondeu a solução do labirinto. A passagem para o labirinto é a resposta. Se nós quisermos resolver o enigma, temos que encontrar o caminho para o labirinto. Vai, mas está certa. O enigma de Aralohita não é grande. Encontrei anteontem, encontrei ontem, encontrei hoje. Encontrei anteontem, encontrei ontem, encontrei hoje. Não fez sentido nenhum como vamos adivinhar isso. Encontrei anteontem, ontem e hoje. O sol? Que é anteontem, ontem e hoje. Ah, o tempo. Aralohita prendeu elas com Nara. Não são palavras Aranara. Sim, Aranara parece não entender o nosso conceito de tempo. Não podemos explicar para Ararikam. Hoje é do último amanhecer até o próximo crepúsculo. Ontem é a mesma coisa, mas antes disso. Anteontem é mais uma vez antes disso. Isso não é a melhor forma de descrever, mas você consegue entender assim? Hoje Ararikam conheceu Nara, Shiro e Paimon. Isso mesmo, mas provavelmente não é a resposta para o enigma. Aralohita escreveu a resposta em três lugares diferentes, vamos dar uma olhada. Talvez devêssemos ir até o fim. Direto para o fim. Sim, se há apenas três espadas para preencher, talvez tenhamos sorte. Entretanto, Ararikam mencionou que Aralohita gosta de mecanismos, sim. Errarmos a resposta, espero que elas não explodam. Você sabe que tipo de armadilha ele deixou para trás? Ararikam não sabe. Então seria melhor termos cautela. Não queremos perder pistas por causa de erros nossos. Vou virar a personagem com a roupa original. Mas essa é a parada, eu fiquei tanto tempo ali parado, mexendo. Ah, Bruno. Mas você pode ficar, só foi eu que falei isso, entendeu? Pode ser que as outras pessoas falem, não. É que eu tenho o Sasuke de personagem referência, entendeu? Ah, Bruno, entendi, entendi, meu querido. Vou tentar fazer o Roro. O que é o Roro? Ah, é o... Pera, o que é o Roro mesmo? É o menino lá do... Ah, esqueci o nome. Quem é o Roro? Não é o menino... Ah, eu não lembro quem é o Roro. É o seu Char, Bruno. O que é o Roro? O Roro é o seu Char? É o seu Char, né? O Roro era o nome antigo do Bruno. Foram a ser meu. Ah, entendeu, entendeu. É, eu fiquei com isso na cabeça. Eu achei que era algum cara de anime, mas eu lembrei, né? É que você que fez o Char. Mandei lá. Essa roupa é qual, Mia? Essa outra roupa que você tava usando é de coroado? As duas estão bonitas. Conseguir reproduzir o personagem favorito, muitas das vezes, é muito complicado. É complicado, né? Você vai começar outra conta, Bruno? Ou não? Porque você pode mudar a aparência do seu Char, né? Se você quiser. Com o cartãozinho. Mas até pegar o cartão, eu não lembro quando é que era, viu? Acho que era só quando você liberasse o e-mail. Aí você já tinha, se eu não me engano. Ah, seria melhor ter buscado a tela. Não queremos perder pistas por causa de erros nossos. Esse fácil está em três lugares distintos. Não deve estar muito longe. Vamos procurar. Não sei nem deslogar do jogo. Vou criar outra conta. Tudo sobre. Aquela é uma das roupas que já dá pra usar no jogo. Mas customizar? Acho que não dá. Sem um cartão ou usar cristal negro. É, teria que usar cristal negro, né? É o pássaro do crepúsculo. É o pássaro do crepúsculo. E tá escrito por cogumelo. Pássaro do crepúsculo por cogumelo. Caraca, nós encontramos três respostas. Mas como se passaremos? A Lohita fez a pergunta. Temos que responder. É a hora da verdade. O Paimon está com medo que fracassemos. Enfim, vamos lembrar do Enigma de Aralohi pra mais uma vez. Calma lá. Deixa a minha blusa ficar frio. Encontrei ontem, encontrei ontem, encontrei hoje. Portanto, as respostas têm de ser... Cogumelo, animal de carga, rei canino dourado. Antes de ontem, é o pássaro do crepúsculo. Ontem é o porco-gumelo. E hoje é o caracal, não? Ainda não sei a ordem. Sim, é verdade. Nós sabemos que a resposta contém... Pássaro do crepúsculo por cogumelo e caracal. Nós não temos a ordem correta pra podermos entrar. Como vamos saber qual a ordem do dia que Aralohita os encontrou? Araricã, você não disse que... Enigma não era simples? Nem um pouco é. É, mas o Enigma não é uma pergunta. É sobre Aralohita. Se não é uma pergunta, então... Se não é sobre Aralohita, sobre quem seria? Nós não estamos entendendo nada. Nós provavelmente temos que pensar além do que está escrito. Mas normalmente os Aranaras só entendem significados literais. Agora, do nada, tem o Aranara que pode falar em Enigmas. Mas ela não consegue se adaptar a isso. Ordem não é a ordem de Aralohita. É a ordem que Aranaras tirou e encontrou. Ah, será? Resolva o Enigma. Será que é então? Deu certo? Nossa, deu certo pra caramba. É o caminho do labirinto. Esse Enigma não foi nem um pouco difícil também. Não tem nenhum dispositivo de autodestruição. Mas quem sabe como é o interior? Vamos prosseguir com cuidado. Hoje é o seu ombro. É o seu lugar. Você é o seu lugar. Hoje tem um espaço. Hoje tem o que se adaptar. Hoje tem o que se adaptar. Então, vamos nos tentando. O seu lugar está memorando. O seu lugar está em vocês. O seu lugar está em você. Depois está em você. Ah, é mó bonitinho, né? Sumero Sumero e seus enigmas O que é isso? É o labirinto de Vamada Espera Ah, entendi o que ele quis dizer Se você não é amigo de Aranara, não conseguirá chegar até o final Porque precisa das músicas, não? Ah, entendi o que ele quis dizer Meu Deus Mal comum Ah, mas por aqui? Eu só preciso virar um, não? Nossa, eu virei tudo sem querer Pera, eu tenho que fazer a solução disso aqui? Eu vou de Sasuke até pegar o cartão Morra ali criar conta nova? Ah, então vai, ô Bruno Não tem problema, entendeu? Drone onda a menos 2 km por hora Que drone? Drone do tutorial? Final Finalmente encontramos, será que isso é uma pista deixada por Aralohita? Parece uma espécie de registro? Parece uma espécie de registro São os resultados da pesquisa do Sr. Apesar de ser improvável Aralohita, você consegue entender? Parece como muitos insetos rastejando Eka Então nenhum de nós entendeu Parece que teremos que perguntar a Jazari Alicante não está aqui Peki, não está a Sona Ah, estou falando Eu acho Eu acho que ele terá uma razão para recusar Faimon Podemos não Entender, mas com certeza ele terá interesse O Sr. O Sr. provavelmente ainda está na montanha de Vantaka. Nós já encontramos pistas, vamos procurar ele. Dá pra pular história, dá pra pular história, né? Eu já tinha gostado da outra música, mas tudo bem, né? Olha, ele tá aqui, o Gabi Kattos. Jazari, quer dizer. Senhor Jazari, você está aqui, estamos te procurando há um tempão. Chirou, Paimon e Paimon, não é? Não sei porque você está olhando pra Paimon com essa cara. Estava preocupado, não sei como você está desde a última vez. Você viu algum médico? Não precisa se preocupar com isso. A situação da sua amiga parece normal agora, mas é melhor você ficar de olho nela. O que você está sussurrando pro Chirou? Não quer dizer que Paimon não vai ouvir, não existem segredos entre nós. Está bem, somente a pessoa que usa o sapato sabe se ele cabe. Como você insiste que está bem, eu não tenho mais nada a dizer. Por que isso soa tão duro? Duro? Nós sumeros somos simpáticos e sinceros. Eu não quis insinuar nenhum outro significado além do que disse. Enfim, o que eles trazem aqui? Vocês do nada desenvolveram uma paixão acadêmica e decidiram se dedicar à busca de verdade? E tem um pouco a ver com estudos acadêmicos, por favor, dê uma olhada nisso. Mostra a Jazari as informações que encontrou. Senhor Jazari, olá. Ele não está se movendo? Será que até mesmo pra ele ler é algo difícil? Cara, Jazari é um pequeno pedaço de ferro, quebrou? O que você gritou do nada? Eu percavi catos como... Não, isso daqui é um artigo escrito por ele. É o seu teoria e prática melhorando a segurança da fornalha do caos em condições instáveis. Utilizando o gigante das ruínas de Cânia e da montanha da Vantaca como referencial. Pelos arcontes ter um artigo de pesquisa de peso primordial exclusivo como esse? Mesmo que eu escrevesse uma resenha, poderia me registrar para financiamento da academia. Diga-me, onde encontrar esse tesouro? Bem, não podemos dizer a ele que encontramos os labirintos de Zaranara. Temos que inventar uma resposta. Encontramos uma caverna de cogumelos nas profundezas da floresta. Que, Pircavi Catos estava fazendo sua pesquisa em um lugar como este? Talvez eu deva pensar mais sobre minha própria atitude de pesquisa. Nós tentamos ler, mas não entendemos nada. Esse é um resultado de uma pesquisa muito importante, não é? O que está escrito nela? Poderia simplificar para nós, Sr. Jazari? Sr. Jazari, você não disse antes para os portões acadêmicos que são abertos para todos com corações de pesquisador? Eu não quero muito saber o que gêneros como Pircavi Catos escreveu. Sim, eu disse isso, mas eu já tenho acompanhado esse projeto há muito tempo. Se querem saber, a quantidade de pesquisa prévia que fiz ao longo dos anos é ainda maior que as histórias que vocês ouviram. Essa é, de fato, uma grande descoberta. Foram vocês que encontraram essas informações importantes. De qualquer forma, agora que vocês estão no caminho do estudo acadêmico, são iniciantes e precisarão da minha experiência para uma leitura correta desse texto. Então, vocês não tentarão publicar os seus resultados antes de mim? Tentarão? Está preocupado com isso? Tem uma publicação como essa? Com certeza me traria fama e fortuna. Como dizem, seu destino não é determinado por suas habilidades, mas você foi abençoado por ele ou não? Com a sorte impressionante de vocês, eu acho que sequer teria a chance. Você está preocupado, se preocupando por nada. Shiroi Paimon não possui permissão da academia. Nunca faremos pesquisa com más intenções. Mesmo? Então, por que vocês lutarão logo? Não se preocupem. Se vocês ainda quiserem seguir sua jornada acadêmica no futuro, posso escrever cartas de recomendações. A essa altura, minha carta de recomendação deverá valer mil mora por palavra. Ainda vamos mais perder tempo. Vamos para o núcleo do gigante das ruínas testar a teoria de Pircabicatos. Ótimo, Ararican. Isso talvez tenha resolvido nosso problema, apesar de não sabermos... De não sabermos se será de uma vez por todas, mas pelo menos poderemos resolver a situação atual. Sim, Narajazari. Antes não bom, agora bom. Antes não bom. Veja, em breve eu me tornarei um pesquisador rico e para pagar vocês, posso recomendar alguns médicos que atravaliarem seu problema de falar sozinho. O que acha? O Palmo já disse... Ai, deixa pra lá. Paimon gosta muito de comer em sumeiro. Gostaria muito de comer em sumeiro. Paimon gosta muito de comer em sumeiro. eu já fiz a exploração não né E aí E aí E aí e os bons de música da Estela e tiveram várias que eu perdi porque eu tava concentrada é tudo sobre E aí E aí E aí E aí E aí e esse negócio aqui que eu fico pegando Nossa eu tenho um monte desse tréculo eu fico pegando isso rabo-de-cavalo é ousado não tem mais um de dinheiro né que eu tava fazendo esse aqui de flor nunca liguei para esse negócio de flor acho que eu pus errado tá certo agora só vou atrás de minério e dinheiro tem que gastar resina né hoje é dia de Nilu hoje é Nilu e rolei então vamos pegar tudo e aí já tá tarde né tá tardinho né é mas vamos lá né e guardando responder oh meu deus Windows maluco e aí 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 Esse lindo refrão Eu vou pegar bastante que eu quero deixar a Colei 9 e a Nilu 10 E aí O amor que nos me será para sempre Coisas loucuras Eu quero logo liberar a caçada Eu poder pegar os tirinhos para Frigg que a Frigg não tenho certeza se eu pego né Agora Nilu e os outros eu por mais que seja empolgado é certeza que eu pego então assim Quer dizer o Terrinério eu já não sei mas né Nilu Jimbo E aí 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 Ah não é possível E aí E aí E aí Na harmonia do meu coração Ai, minha família, oi, a mim, reem, pê Ligando os vidros pra mim, amigururus Deixa eu pegar o áudio dessa música É, não tem como pegar essa música Ah, deixa pra lá E aí E aí e aí se o Mati de colei a colheira muito dano nela da 4K 5K o level tá o que quatro dela eu sei lá e boa noite boa noite minela e aí tudo bom e como está e o equilíbrio creche 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 eu tô bem você eu tô bem eu tô bem um friozinho soninho mas quero fazer os negócios do game eu quero liberar a caçada logo mas eu acho que eu não vou conseguir e tem que fazer 20 por cento de exploração que não é fácil e vamos tentar né e aí e aí como é que tá me acolhei creche 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 tá 70 tá e eu tá tudo muito lento na minha vida no Genshin eu preciso pegar flores aí eu consigo para ela para 80 e aí tá se eu estou aqui eu vou te parar Ah tá o nível 6 A level 6 Ah, legal Tô tentando voltar a jogar Genshi Mas não tô achando muito fácil, não Porque Você fala no sentido de ser legal De tá acostumado com tower Cause I could be a crash crash Devido às mecânicas, digamos assim, por exemplo, eu tenho que esperar cinco dias pra pedra aparecer de novo no meu mapa Ah, sei Sei, não dá pra farmar logo, né? É bem tudo um pouquinho mais demorado O boss que eu preciso não dropa o recurso que eu preciso É Genshi é tudo isso mesmo, viu? Só depois de uma semana pra eu ter uma jabó semanal, né? E não dá um minuto, é maturo? L'estate é finita E não dá um minuto, não dá um minuto, não dá um minuto, né? Abastaza, ai Vai ter foco de neve, tu folha de ter feio Ai, deu dano E aí E aí E aí E aí Eu não fiz reação de coisa, mas tá bom, né? Eu tenho chance de talvez pegar três lados. Ô, meu Deus. Mas é bem isso mesmo, né? Genshin é complicado nos farms. É divertido? É divertido. Mas os farms... Inclusive, eu tenho que pegar umas flores. Nossa, preguiça. Eu tenho que pegar umas flores que nós... Tô afim, sim, hein? Afimzaço. Meu, por que tá tendo uma araná de novo, sendo que a gente já curou, né? Se dessa vez pudermos selar o núcleo, até a Ordem do Abismo não conseguirá destruí-lo tão facilmente. Minha amiga, mesmo que não confie em mim, deveria confiar em percavicatus. Eu já li seu trabalho no caminho até aqui. Agora eu compreendo tudo. Ah, é o núcleo do gigante, né? Como esperado do percavicatus, um verdadeiro gênio. Não é pena que o gênio como ele não possa mais caminhar entre nós, mas ele deixou um caminho claro. Só precisamos segui-los que alcançaremos o destino correto. Parece que nós não temos como ajudar. Por isso estamos contando com você, Sr. Jazare. Não falem isso. É como dizem. A espada é a última solução. Ainda assim, eu espero que agora vocês possam desembanhar suas lâminas. Por quê? Rosas tem espinhos, baús tem serpentes. Ninguém sabe que perigos nos aguardam. Além disso, essa empreitada não pode ser interrompida na metade do caminho. Se formos interrompidos, nem mesmo o Sr. Cavicatus poderia prever as consequências. Será tão perigoso assim? Possível que nada aconteça, mas também é possível que acabemos todos enterrados. Em todo caso, melhor providão do que remediar. Confie em suas habilidades. Quando estiver selando o núcleo, contarei com vocês para cobrirem minha retaguarda. Para o Jazare, quer que colocamos algo nas suas costas? A Zarekahn quer ajudar. Mas a Zarekahn é muito alta. A Zarekahn não alcança. Não foi isso que ele quis dizer? O que ele quis dizer é para ficarmos em alerta e protegermos ele caso seja interrompido enquanto selo o núcleo. Sr. Jazare foi atacado por feiticeiros enquanto fez o núcleo. Como nos tem? O que ele nos pega? Neste ponto de at глanar. O que ele não se mata agora? O que ele ainda não estáitionado? Neste ponto de atrapado. Neste ponto de atrapado ao seحم de junto do inimigo. Vácome o sí logo no entrando, não grato. Chegou mais. Feio. Nossa, quanto mago do abismo. Foram todos exterminados. Fale que o senhor jazari. Amei. Priscilou o núcleo. Mas por que a gente selou o núcleo se o núcleo estava quietinho, né? Tiro roxo e o dourado eu posso gastar a vontade? Pode gastar a vontade. A vontade, Bruno. Como esperado de mim. Funcionou? Preciso dizer, sou um pesquisador que quer receber o prêmio do Pircavi Catos e fui guiado pelas anotações do próprio. Se não funcionasse, seria difícil imaginar como alguém da academia pudesse completar isso. Pressionante, senhor jazari. Os dados originais da pesquisa anterior eram mais que suficientes para uma publicação convencional, mas agora... Desculpem, perdi a compostura. Não apenas o registro das pesquisas perdidas do Pircavi Catos foram recuperados, mas testei sua teoria. Foi um sucesso. Não importa como você veja, foi um. Uma grande conquista. Excelente, exatamente. Eu teria que publicar uma escala ainda maior. Com resultados como esse, um melhoramento está garantido e não precisaria me preocupar com o financiamento da pesquisa também. E mais importante, há muitos anos nenhuma ruptura acadêmica como essa acontece. Pois Kisharivar foram devastados pelo acidente de Pircavi Catos. Agora há uma esperança para a revitalização e estuda graças à redescobrata da pesquisa dele. Tão incrível, devo voltar a registrar os resultados de hoje, enquanto ainda são frescos em minha mente. Se eu tiver a chance de publicá-los, gostaria que vissem ouvir. Afinal, a contribuição de vocês foi considerável e, como líder desse projeto de pesquisa, estou devendo a vocês. Se precisarem de minha ajuda, podem vir me procurar sempre. Mesmo que eu esteja ocupado, eu sempre arranjarei tempo para vocês. O senhor jazari saiu mais rápido que pôde. O Piraricão não ajudou em nada. O que quer dizer? Você não completou sua missão? Agora aquelas coisas ruins que a floresta iam fazer ficar doentes foram seladas. E os capangas da Ordem do Abismo não poderão fazer nada. Usar força de outras pessoas também é ser sábio. O senhor tem razão. Não há vergonha em pedir ajuda a outras pessoas se não puder fazer sozinho. O importante é que você está protegendo o que você quer proteger. Isso quer dizer que a Arélica protegeu Vanna? Claro que sim. Não de uma vez por todas. Mas pelo menos dessa vez você curou a doença da floresta. Isso não é parte da contribuição? Sim, agradeço, agradeço, Paimon e Narashiro, amigos de Araricão. Hihi. Mas o senhor jazari ainda não conseguiu perceber que Araricão existe. Parece que a distância entre ele e Pircavica é de um penhasco. E ele não prometeu nos convidar para comer em sumeiro? Droga. Esquecemos de marcar quando e onde. Paimon espera que encontramos ele de novo. Esse Araricão vai ficar aqui na montanha de Vantaka? Os caras ruins foram expulsos e as coisas que deixavam Vanna doente agora foram seladas. Tudo está seguro. Araricão vai voltar para Vanarana e contará para os outros Aranaras. Entendo. Araricão não esquecerá Narashiro e Paimon. Não esqueçam de Araricão. É claro, se tivermos a chance de ir em Vanarana depois daqui, com certeza nos encontraremos. Sim, Narashiro e Paimon, amigos de Araricão. Fofo. Fofo, fofo. Hihi todos, Vamada, que escondem baús de tesouros. Concluo até que Vanna se cure. Compensas em sumeiro, mas eu ainda não tenho o suficiente. Tem refino ou é só nível de arma? Tem refino. Se você pegar a mesma arma repetida, você pode refinar. E tem muitos efeitos muito bons, dependendo do refino. Essa música foi a minha que me mostrou. Então, eu amo o Genshin e estou amando o Tower, mas... Sei lá, Genshin tem uma história incrível. Eu não consigo... Meu Deus. Faltam três missões. Três missões ou eu explorar 20% de sumeiro, que eu duvido. Eu não sei como é que eu deveria explorar sumeiro. Trapacia. Tem aba de elevação e aba de aprimoramento. Sim, aprimoramento é o level e elevação é constelação. A interface do jogo é bem confusa. É bem diferente do Genshin, né? Tipo, o Genshin também é confuso se você entrar... Ah, quer dizer, na verdade, o Genshin não tem uma interface tão... Tem que aprender, tem que se acostumar. Mas é bastante coisa, viu? Eu estou onde não é o dos sonhos. Que doideira. Eu estou na versão que não é. Ferecer. Conversa, Haribola. Nossa, eu preciso fazer muita coisa, né? Ah, só quero levar... Que o tempo faz parar... Pra cá e pra lá... Pra lá e pra cá... Vou pegar essas patissarás, que eu preciso de 168, né? É, muitas patissarás, né? Não tem uma pedra aqui... Pra que que serve essa música? É bem MMOzão mesmo. Cheio de cara quieto na tela. Fica confuso de saber o que é o que. É, não é meio cheio de coisa mesmo. Cheio de coisa. Onde é que eu estou? Ai, tem um cílio aqui. Tem um cílio muito louco aqui. Vamos levar o cílio embora. Ah tá, eu achei que ele não tinha vindo. É maior triste quando os aranaros não estão aqui, né? Eles estão num negócio dos sonhos. É, Sumero, Sumero é doido, né? Sumero é fofinho. Ah, é aqui. Ah. Só que eu tenho que entrar no negócio dos sonhos, porque eu preciso encontrar os Aranaras. Aí eu queria o Terrinéria só pra ver onde tem os recursos de Sumero. Que olha, é complicado, viu? O mundo dos Aranaras está no arquivo. Não, não é? Lotus Nilope de lá. Nil... Nilopalo... Nilopalo? Patsara? Oi, Steps, tudo bom? Vou tomar um banho e já volto aqui, ok? Ok, meu querido. Deixa eu ver. Ih, é bem bem meuzão, né? Eu já tinha lido, né? Eu tô super... Aqui, ó. Pra eu ir pro mundo dos Varanara... Varanara, não. Dos Aranaras. No dia do sonho, vambora. Achei legal essa mecânica. Porém... Complexo, né? A gente tem que ficar com o instrumento ali, né? Não pode usar a sementeira. Eu gosto mais da sementeira pra pegar as frutas e tal. Vá-las. Eu nunca subia ali. Quega-vira-se de Dino, we... E está escala-trauma-trauma-trauma-trauma-trauma-trauma-trauma. E aí E aí E aí e aí e aí e o cachimbo com a vara naima mas já era de liga 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 e achei E aí eu vou ter que anotar o que eu peguei aqui mapa interativo e será que eu não sei como que aumenta alguém lembra como que aumenta a exploração do Genshin e é só é só ir pegando as coisas ou só pegando o baú eu não lembro como é que aumenta real e eu queria aumentar a exploração de do Genshin e a nona garebo chica era 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 E aí eu não lembro que eu ia colocar aqui e marcar mas tudo bem e pegar teleporte estátua abrir baú e fazer desafios Ah eu sei o que eu vou fazer agora abrir o baú e fazer desafios e eu vou ver eu vou pegar sabe o que o santuário de coisa e mamu cachimucou Aranaichi e deixa eu ver eu quero ir pegar o santuário que tá bem partindo o teleporte lá embaixo e aqui ó ei vão pegar baús também conta Obrigado Bruno é que eu nunca me liguei de pai vou fazer 100 por cento eu nunca me importei tanto sabe mas realmente pegar baú né o que pior era ver e olha um filho aqui eu não posso abrir e eu não posso abrir porquê menino e eu tenho a chave meu não quero deixar eu abrir e aí e aí e a garebo chino e o meu tá gostei acabar com definhamento tirar aqueles totens de puzzle que totem de puzzle tudo que tá no mapa mesmo a missão conta para progressão pegar baú da fio de corrida e aqui aí tá mal longe o negócio e você já tem 20 por cento de sumeiro Bruno você falou que nossa seu se eu faltava pouquinho né para você coisar o meu tá 17 por cento queria fazer 20 que aí eu pegava caçada hoje é essa caçada fácil de ódio a coisinha secretas não mas tá perto meu tá 17 ainda a gente para aqueles totens depois ou coisinha secreta tudo conta se não me engano negocinho de elemento que negocinho Ah tá que tu coloca eles acendem tô usando a eco no lugar do saco e aqui ó de Bruno você aderiu ao sasque o nome dele sasque eu deixei ali no ribate riba de caravanas eu mal posso esperar para lançar o deserto vai ser legal a gente nem terminou de explorar esse mas já tô querendo deserto né que é bonito sei lá sumeiro é muito muito bonito tipo assim a gente tem bastante mobilidade é incrível aí no no Genshin eu só consigo jogar de caso para a exploração porque ele me dá essa liberdade gente e somos demais chars assim sabe podia deixar que sobe a parede sei lá você lhe tá um pouco a vida não é mandatório mas quem quiser e prefere ter essa liberdade teria né o que que é aquilo aí é um dendrólogo o que é que tá escuro o que susto o cara de maru it's kawaharu deru no rain no rainbow Tchau, tchau. O que você está fazendo aqui, menino? Esses porco cogumelo aqui nasceram do nada. Amei. Aranara confuso. O que você está fazendo aqui, menino? Parece que tem que usar dendro. Ah, é verdade, não. Ai, mas eu fui com Deus. Excelente, não é um cogumelo ruim, é meu amigo Nara. Hora de voltar para Vanarana. Nara Dourada devia visitar também. Será que esses Vanarana contam? Olha a pirâmide. Olha, a pirâmide. O que será que vai ter lá, né? Que bom, né? Que bom, bonito, meu. Vão, é verdade, não é um cogumelo. O que será que vai ter lá, né? É tudo que vai ter lá, né? Se não, não. O que será que vai ter lá? É tudo que vai ter lá. É tudo que vai ter lá. Nossa, é sério que eu errei? Ué, não contou. Ali tem um guardão das ruínas. Ué. Olha, tem alguém preso. Vou fazer isso aqui porque ele dá exploração. E aí a gente vai explorando. Eu preciso terminar. Eu preciso fazer os 20%. Eu quero fazer logo. Eu preciso fazer o aranar aqui. Eu preciso fazer o aranar aqui. Fiz besteira pra tudo bem. Eu preciso fazer o aranar aqui. Eu preciso fazer o aranar aqui. Eu preciso fazer o aranar aqui. e que estranho né Ah né e os caras me viu lá de longe não e aí tem nada E aí Chissacu desu E aí e o que você quer quebrar o selo do meninão ali só que antes eu vou lutar com esse carinha aqui 54 eu não lembro quanto a minha Yelan dava de dano Hydro puro e eu não lembro e mais alguma coisa aqui em valzinha e aí 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 e aqui é onde tinha água então provavelmente fiz quest aqui só não explorei né e aí e aí eu preciso disso aqui para cá ó e agora tudo faz sentido para que ia ter um bem drogão aqui no meio do nada e aí e aí Pronto, pronto. Só tirei 32K evaporares e sem... Pois há. Só errei. Ai, meu Deus, menino? E agora? E ali? Como é que eu vou? Ai, eu me matei. Eu me matei sem querer, querendo. Como é que eu vou ali? Eu tenho que atirar ali com o Pyro. É toda hora que eu tô matando meus Charis sem querer, viu? Sumero tá sendo meu caos. Vou pegar minha Ember. Preciso. 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 E aí E aí E aí E aí E aí É só que um caso isso aqui fica muito fácil E aí ela anda muito dano pura E aí E aí tá é o que eu fiz tudo isso porque eu ainda tenho que liberar um negócio aqui né e eu vim aqui com uma missão liberar o meu coisa e o portal portal não esqueci o nome gente eu vim aqui liberar a gente santuário ali ele falar nisso o santuário era isso que eu queria e liberar a santuária deve ser melhor né e ele tem um definhamento não tem sim e o espaço de artefato nossa espaço de artefato que que eu vou para a gente é a build-a-me-a-n-i-l-u a build-a-me-a-n-i-l-u oi 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 e a Nossa, ela tem muita vida, né? Ah, eu não sei se eu deveria upar ela com outra coisa. Fico aqui pensando, né? Putz, o jogo tá meio engasgado, estranho. Eu tô com duas janelas do ápio aberto, meu Deus, Bruno. Nem percebeu, né? E nem percebeu. E só aceitou. Vai, ficou de boas agora? Tá melhor? Ah, nossa, gente, eu não sei o que eu upo. Eu passo minha rosária, o artefato pra ela. Ela usa o quê? Ela usa full invernal? Não, mas qual é o sentido? O sentido é ela não precisar usar coisa de taxa, né? Esse é o sentido? Eu passo para você. Mas eu vou mesmo upar minha rosária? Eu nem sei. Deixa eu só upar isso aqui dela, tá ótimo. Só pra eu pegar os artefatos pra não sumir nada. Tenho medo de sumir e lascar tudo. Agora eu até posso upar aquele artefato. Ver se dá sorte, né? Tipo, tem death dando crito. Vamos ver, né? Tem death e death. Ai. É, já veio death. Mas era pra rosária, por isso que eu não ligava. Realmente eu não tinha percebido. Eu fechei, vou pro guencho. Mas sem dúvidas vai dar um giro de 60 graus. Opa, minha beidou pro 90. Nice. Acabei de descobrir uma coisa do Tower. Dá pra... Dá pra que o buraco de minhoca serve? Do por aqui é o bior... Ah, pra você pegar as moedinhas, né? É, eu também... Eu soube hoje, eu também não lembrava. Ah, veio dano crítico. Legal. Não sei por que eu tô upando se minha rosária não tá upada, né? Happy birthday. Ah. Vixe, veio death duas vezes. Putz. I love you, but you let me down. Queira o invernal tá difícil, hein? I love you, but you let me down. Hmm, interessante. I love you, but you let me down. Oh, I love you, but you let me down. Oh, I love you, but you let me down. I love you, but you let me down. Vou roubar do Chon e o in-in-in. Nossa, mas tá horrível, né? Vou roubar do Chon e o in-in. Troca, feio. Putz. Nossa, esse da Eloy. Ah não, mas esse aqui tem bastante recarga. Eu vou deixar, eu vou ser o louco da recarga com a Rosária. É que eu posso pôr um de dano crítico, não tem? Tem, ó. Passar dano e vida. Passar dano. Passar dano. Mas não tá buildada. Ela tá buildada, mas não tá buildada. 29146. é porque ela tá usando a perdição do dragão é uma boa pergunta né é uma grande de uma boa pergunta a perdição da minha chanlin E aí E aí E aí E aí E aí ó pronto e ela fica com 174 de energia 29 146 a ótimo um dia eu ou por ela um dia deixa eu ver o que vocês falaram que eu tava muito concentrado em biodiesel e sempre que você completar 16 missões você ganha dois tiros dourados sério assim 16 missões sério e mais vários outros recursos o caramba eu não sabia disso aleatório primeira ser que pega ou é sempre a eco acho que é sempre a a eco Bruno se eu não me engano o primeiro SR mesmo as armas cheio três não tem refino não ela já vem no máximo sim é a tier três não tem não é isso aí pronto eu achei massa que o jogo não deixa você se desfazer de fato das armas sempre que pega uma arma um simulacro e depois ele salva a primeira copa para uso e as próximas viram item que serve para refinar e você não usa sem querer armas de refino para o par assim é é sim 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 não é que nem ninguém tem que você pega duas armas literalmente né que as armas aí são personagens basicamente né mas só vai dar a pena o par as SSRs e às vezes as SRs só causou ao Zinho mas você vai ganhar três SSRs de certeza obrigatório quatro por que quatro o jogo é bem humilde no começo no começo dos quatro você escolhe qual é não uma caixa ele pega mas assim de certeza mesmo é só dois não é ou são quatro no início é série todo mundo pega quatro no início três pelo menos é três porque eu peguei um no trinta um no setenta e um no oitenta e depois eu só peguei no oitenta eu não sabia que era garantido isso sério eu real não sabia eu achei que eu só tinha dado sorte para pegar no setenta mas depois como eu nunca mais peguei e faz sentido então são quatro SSRs que legal que legal que legal E aí 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 e cadê os negócios que eu preciso para te destruir te destruir não destruir isso aqui e a gente a vai vai o que aconteceu com esse baú que azar meu Deus e aí E aí E aí E aí Como eu vou me desfazer aqui? Euicon sei o que é o que é Aí, aqui já, 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 aqui já. Trabalho tudo aqui embaixo se eu não também disse que você já disse que eu, que você já disse que você já disse que você já disse que ele era sempre mais com isso. oi 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 peguei mais um pedro louco e é garantido no 70 eu não sabia te mandar umas frentes no disco de para tentar te explicar pode mandar pode mandar tiver a sua pontuação total 8 e como ele 16 pontos no buraco de minhoca grátis 16 pontos então eu devo poder pegar meu eu acho que eu posso pegar e eu não sabia que doideira a esteira um é oi 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 tava lá dentro O que é isso? Eu errei. Nossa, que trecho. O bicho é muito maluco. Tá, o que eu ia fazer mesmo? Eu queria liberar logo. Eu não acho que eu consigo 20% hoje. O que eu posso passar? Não, menino. Ah, eu peguei o fogo mesmo. O Bruno, você sabe se fazer dungeon libera também? Sabe essas dungeons aqui? Eu não fiz nenhuma. Dá gema. Aquelas dungeons que eu fiz pela primeira vez. Liberar já ajuda também. Não, 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 não. Tchau. Tchau. Mãe. Tchau. Tchau. o lançamento e aí tá lá e surpresas foi quinto ou a madruga meu querido deixa eu ver eu vou jogandinho de boinha zupando tudo de pouco é tudo um pouco e um pouco de tudo em tudo é bom o Bruno focar em três chares no início para você ter três chares que você gosta tipo que você focar muito entendeu primeiro que eu curtir mais depois o resto essa caixa vem dois tiros dourados eu não sei se tem limite semanal sei lá mas deve ser mas talvez dê para pegar uma quantidade legal quem sabe uns 10 tiros e faria sentido uma vez que quando acabaram os do mapa não tem mais como conseguir faria sentido né seria legal eu não vi eu não vi e deve liberado eu acho que eu vou fazer eu vou me dar um oizinho já já vou dormir tá tardinho né é tudo bom com vocês eu também eu também dando uma explorada em sumeiro que eu quero pegar a caçada a caçada desse negócio desse lugar mas eu não consigo pegar e explorar muita coisa para pegar isso meu chorei Oi e aí tá ali dorei eu ainda não tenho 20 porcento na exploração de sumeiro sabe o que é que tem área na área e eu acho que não né aí tem um cd aqui o que é isso aqui deve ajudar vambora o que é isso aqui eu acho que o bb a machine e a machine E aí será que eu consigo abrir essa porta ah não ai que ódio a gente esse jogo me odeia sumir é o negócio que eu tô mais caindo para a vida entendeu eu quero ver a cocô me cura tudo acho que ela consegue curou quase tudo bi bi sumeiro está sendo o mapa onde eu tenho mais quedas na vida E aí eu amo sumeiro e suas mecânicas Ah mas calma calma que eu levei um sacode ele enrola o bebê yppi e era muito longe calma calma E aí Onde que eu tô Tá, eu peguei o negócio daqui, né? Tá certo. Aqui tem uma porta. Eu antigamente não podia, mas agora eu posso tocar essas portas? Não, né? Não sei. Ai, cachorro. Ei, ei. Tá, muitos bichos só me atrapalharam, né? Mas tudo isso é pra nada? É isso, né? Aqui essa porta tem como entrar não, né? Tá. Oh, achei. Eu acho que eu vou fazer... Não sei se isso aqui conta, se essas dungeons contam. Eu ainda não fiz abismo, Kingo. Eu tô louco tentando desbloquear as caçadas. Eu quero desbloquear as caçadas, mas eu não consigo. Eu tô fazendo de tudo, mas eu não sei se isso aqui... Funciona com... Funciona pra desbloquear, sabe? Tipo, se eu fizer essas dungeons ou se aumenta a porcentagem. Eu tô 17, é 20. Eu preciso de 20%. Aí eu consigo fazer a caçada. Mas eu ainda não fiz o abismo. Aí depois eu vou fazer. Fiz um derenguedengues de domínio de vez única. Fiz um desses derenguedengues. Eu vou fazer pra ver. Putz, mas esses aqui é muito puzzle, né? Já tô me arrependendo. Ai, lembrando de como era. Ou não é, né? Não sei. Eu sei. E aí é para que eu fiz isso e não me pai ornei e não me vai ornei Deve dar né porque eu pego o baú talvez conte não sei Calme Ops fiz besteira tem que ser com ela Não tinha um dendrólogo aqui não né até aqui o burra Não vai né Ah então é assim que eu desbloqueio E aí maldito E aí 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 Ah do Vorty Welcome back King Então eu não fiz o abismo Não sei se deu para ouvir Eu tô tentando desbloquear a caçada E aí eu tô aqui na loucuras E aí Tentando de tudo Nossa, eu adoro esse negócio de dendro É maravilhoso, que ódio A Colei com a Nilu vai ser incrível Eu quero muito Eu quero liberar Sumero Eu tô tentando liberar a caçada de Sumero Se isso aqui conta pra Sumero, essas dungeons, não sei Deixa eu ver O pessoal não sabe se isso resolve Pra que serve esses blocos de energias perdidos Você fala no Genshin Pra ativar alguns guardas das ruínas e pegar um código Que serve para Não sei, Shrugs Nossa, a menor ideia Acabou Aí eu Eita, aqui tem coisa, ué Ah, é que aqui eu não vi, né Amei Isso aqui é Isso, quest secreta É, não diria que é uma quest secreta Ah, se eu não me engano Tem um baú aqui Não tem? Cadê? Tinha um baú aqui Aqui Tá no cantinho do tronco Pra cá Ué Ué Dentro Ah, é aqui, ó Ah, mas não era isso Ah, era o Dendrólogo Ali, ó Tem uma passagem secreta aqui, ó Acho que eu já tinha liberado ela Tá, eu realmente Eu preciso Não é isso que eu quero Vou fazer Vou fazer todos Vai que funciona Eu não sei Quer me ajudar no periquito de Dendro? Eu posso ajudar Eu posso ajudar Matar ele pra mim Fazer o trem de não ser acertado? Mato Deixa eu ir aí Cadê você? Vou ajudar o Bruno Depois eu continuo Minha busca Eu não sei, viu? Eu realmente não sei Eu tô cansaditos Eu fiquei só vendo Eu falei O King ou ele gostou Ele odiou Eu não sei Eu não sei se eu deveria Deixar os covers Sabe? Eu deixo vários covers Exagero Esse cover É muito Muito melismo É muito coisinho Não sei se é só melismo Não sei como é que fala o nome Tipo, tem cover que é bom Mas isso é um exagero Eu acho que tá Então a gente pode Deixar isso pra lá Eu não sei nem se eu tenho Side to side Na minha lista Bruno me odeia Ele pede ajuda E some Side to Ah, eu tenho Side to side Mas pera Qual a Nicki Minaj? Sério? A Nicki Minaj Tudo so Ai pronto Eu também tava achando Meio exagerado Fiquei Nossa senhora Ele fica toda hora Tirei, tirei, tirei Isso aqui é cover bom Tem um da Aurora também Não tem um da Aurora Cantando Miley Não, tem um da Ariana Cantando Miley Que é legal Pra que isso? A pessoa descobriu Um novo King Eu acho que Eu acho que a pessoa Desbloqueou um novo Ativemente Ela sabe fazer melismo Aí ela pega e aplica Em toda a vida dela Ela dá Oi Tudo bem com você Ela fica assim Sabe? Meio complicado Complicado Meio complicado Fica legal Só se aumentar a velocidade Manda de novo Ah, Bruno Você me odeia? Vem, vem Mandei O Bruno me aceitando Cadê o Bruno? Agora foi Agora foi Eu amo esse aqui Eu amo esse aqui Meio exagerado Meio? Ai, um pouquinho Um pouquinho Eu falo um pouquinho Assim é exagerado Exageradinho Na hora eu falei Ah, legal É versão jazz Aí eu adicionei Aí depois ouvindo De novo Eu falei Meu Deus Será que eu devo Remover os covers? Não É bonitinho É bonitinho, né? Exagerado Exagerado Uhum Eu não consigo trocar Meu charme Poxa, eu não consigo trocar Meu charme Bruno Calma lá Não Travou Ah, tá carregando Aqui, ó Eu só preciso de duas charmes Na minha vida Essas duas aqui, ó Meu Deus Se deslagar Eu vou Nossa senhora Tô lagando tudo Obrigado Bora Você pode atacar Daí de longe Com o Gorou E eu fico aqui Nega que louco Nossa, minha vidinha Eu fui atropelado Mas passei bem Oi, será? Não sei Eu não considero Seu gosto musical Porque você fala mal De Billy Eu nunca falei mal Oi, nice Nice Geralmente todo vocal Teacher e vocal coach Fica De quatro pras duas Você fala Ah, elas cantam baixo Ah, eu acho baixo Sei lá Isso que dá A criança crescer Só ouvindo belt E gritaria Eu gosto da Ariana Ariana também faz Muitos Melios, mas Tô no lugar escuro Ou tô No escuro Tá difícil de Tá Oi, foi Foi, foi Quer ajuda Em mais alguma coisa Brunos Ou Esse cover Também é bom Esse cover É legal E ela não exagera Também Ela canta Só do jeitinho Dela Sabe Sabe E aí 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 Que isso O Bruno Se jogando não era só isso mesmo eu também tava na exploração insana aqui a entendeu entendeu aí então é isso Bruno vou continuar minha exploração GG Consegui X E aí eu não sei se fazer um negócio fazer dungeon tá resolvendo, né? Será que resolves? Vou de exploração pro 20%, aí eu também tô tentando a mesma coisa, só que eu tô fazendo esses negócios aqui também, que também tem baú dentro dessas dungeons, então eu acho que conta... tem baú, sabe? Tá lagando tudo, vai voar assim mesmo. Demora pra abrir tudo, meu. Eu tenho que desfragmentar meu PC, viu? God is a woman God is a woman God is a woman God is a woman que eu coloquei em tal lado O que tá no seu SSD, só o Windows mesmo, porque nossa senhora O Genshin tá muito pesado, viu? 29 segundos? Deus. Ata. 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 E aí bem para o mundo do mundo entendeu tudo 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 foi tudo tudo tudoisk eu teria ninguém eu adorei esse negócio E aí Pudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud É a sua luta se eu te liberar. Ah, esse aqui foi mais fácil. Eu gostei. Ah, o som de Doki Doki. Your reality, if I don't know how to love you. Essa música pega. Ai, foi legal, né? Doki Doki. Foi triste e legal ao mesmo tempo. Mas se a CD não tem 240? Acho que não. Acho que tem. Não lembro. Deixa eu ver. É, tem 220, né? 22, 222. Só que tá com 112 livre. Então se eu pôr Genshin, vai 40 GB disso. Eu não quero. Tenho medo. É 240, mas é só 220 que fica o Bruno. Coberto no frio, tava bom, né? Tava bom, né? Se eu pôr um Genshin de 40 GB no meu 112 GB, meu, uma hora vai explodir. Aí eu não consigo não. Pera, a danja literalmente ali. Eu me joguei, porque sei lá. Até como você só tem 120 GB só de Windows. Não, tem programas e tals, né, Bruno? Programa de live. Drive de vídeo. Tem vários programas ali. E tinha programas que instalavam automaticamente. Aí eu aprendi a usar um comando do CMD pra remover ele dali e jogar em outra pasta. Só que eu não lembro mais como é que eu fazia isso. Mas eu tinha um comando desses. Então, tem vários programinhas, sabe? Gente, onde é que eu tenho que ir? Pra cá, né? E o que mais tu quer colocar no seu SSD? Deixa eu contextualizar um Trencher. O SSD é justamente pra você colocar coisas que usa com mais frequência. Era pra você ter literalmente o OBS, o Windows e o Tracking do modelo ali só. E o Genshin, que é o jogo principal que tu tem aqui. E o que mais pesa nessa questão. Será que o Genshin é o que mais pesa? Talvez, né? Não faz sentido tu deixar programas de edição de vídeo. Que nem demora pra carregar em um SSD. Mas não pus isso. Eu nem tenho edição de vídeo, Bruno. Eu não pus qualquer programa no SSD. Ah, não vou saber o que eu pus agora. Mas eu pus alguns programas. Mas não pus. Em HD, sim. Toda hora é tela de loading. Gente, onde que eu tenho que ir, meu? Um exemplo? Ah, entendeu. Tá, eu tenho que fazer esse negócio. Consegui cair. Parabéns. Obrigado. Não sou nada. Bauzinho. Não vai dar absolutamente nada. Se você tem 200 GB, é pra armazenar 200 GB, uai. Mas só tem 120 agora. E o Windows tá em constante atualização. E o drive de vídeo também. Uma hora não vai caber nada, entendeu? Sei lá. Não sei se vale a pena. Mas é triste, é triste. Pela de carregamento no Genshi. Omimir. Boa noite, King. Boa noite, meu querido. Até depois. Boa noite. Não vai dar absolutamente nada. Você tem 200 GB pra armazenar. Eu não gosto de deixar nada no SSD. Só deixo o que precisa dele. Tipo, o COD e jogo leve. Ué, esse bicho nasceu do nada. Boa noite. 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 humm, você é o melhor sério, eu tinha pego do endogrão pra nada, vai menina ah, e tem mais um, ah tá pronto, estou com um uns três mixa na cidade então, o genshin é bem pesado, mas eu não sei o bichinho vindo aqui pra E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai parar assim o carnaval viu E aí E aí E aí E aí a tipo o código e jogo leve que nunca saí do meu PC não Se você induzir o drive de vídeo algum dia consumir mais de 120 GB definitivamente algo muito lugar do seu PC segundo se algum dia você não quiser mas mais o genshin no segundo SSD e de repente tiver usando mais alguma coisa do que Genshin e quiser mais o genshin e não quiser mais o genshin no SSD, então calma, e precisar desse espaço, você passa de um lugar para o outro, a gente não tá falando de algo imutável, você pode colocar Genshin e Tof sem peso nenhum na consciência nesse SSD, se parar de jogar com muita frequência, ataca para o HD, será, Bruno? Mano, o meu é HD, eu que devia estar com essa mentalidade porque eu tento, eu quanto, porque quanto mais tiver armazenamento, mais vai lerdar de abrir, vai carregar e fechar coisinhas, e acabei de baixar Tof, não precisa se preocupar com isso não, moço, será, Bruno? Não sei, é. Talvez eu faça isso, então, mas eu vou ter que lembrar como que coisa Como que coisa o que, né? Como que coisa o negócio lá, neguinho Por que que tem esse treco aqui no meio? Ah, pra me levar pra um lugar que eu não queria ir agora Ele foi sozinho E agora? Ele não volta? Volta assim Minha música, oi Guga Agora vamos lutar, né? Tem dois bichão Tem dois bichão Nem precisava, mas tudo bem Feio, baúzinho, 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 zinho, zinho Aí espero que... Ô Guga, você que é jogador de Genshin e profissional Você sabe se fazer essas dungeons aqui, aquelas dungeons de uma só vez, que você só pode uma vez Aumenta a porcentagem de mapa, tipo, exploração ou não? Exploração é uma coisa e isso aí é outra Que abrir baú, literalmente, aumenta a exploração, mas não sei se fazer essas dungeons aumenta, né? Com o sem dúvidas, não tem problema, garante a minha Ai, mas eu vou ter que, então... Mas será que... Ô Bruno, aí você sabe se vale a pena, tipo, ó, o Genshin tá no meu HD Eu usar um comando pra mandar pro SSD, será que vale a pena? Porque eu fiz isso, se eu não me engano, eu mandei do HD pro SSD, se eu não me engano Se eu não me engano, eu sei fazer isso, eu só tenho que ver onde tá o código Deve ter alguma coisa, códigos Windows, que eu anoto esse negócio Não sei... Ixi, obrigado, Guga Me ajudou, barra ban... É que eu realmente não sei também, viu? Ó, eu fiz três dungeons que não... Essas três dungeons Falta a quarta dungeon lá em cima Mas não sei se elas vão contar pra exploração, não, né? É até melhor, eu acho, que ele manda tudo Passar manualmente e deve deixar alguma coisinha pra trás Deve ter a opção de fazer isso naquele alterar ou remover um programa no panel de controle Acho que mover, acho que não Eu uso por CMD, se eu não me engano, Bruno Eu movo por CMD Demara um pouquinho, né? Mas ele manda Pra passar o programa de uma partição pra outra do disco, rígido alterar o disco em si As pessoas mudaram as calçadas Da, 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 da Ai, você, é só toco, sério? Ok, isso aqui Ok, eu sou, ok E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 12 segundos e é 15. O Kai é o quê? Kai é 15, 15, né? Hum, sei não. Ela parece mais forte, a ult dela. Quando a vida de Kai é cai, eu crio um escudo. Gira uma ponta adicional. Irá retornar 15 de energia quando lançada. Não sei. O E dele aplica melhor gelo, não aplica? E a Nilu é meio melee, né? A Nilu é melee, a Nilu é melee. Eu, o Kai, o Kai tem um dos trens assim também, só não lembro se é unicamente pra ele. Esse lance de congelamento a mais. Só não sei se a Nilu, a Nilu é melee, a Nilu é melee. Se você não for a meio, o pai vai ter que grudar a ult do Kai, a lança do Rosaria, bota em área e fica ali. É, ela é melee, né? Ela bate com a espadinha de Hydro, né? O chão também é bom. O chão não aplica toda hora a cryo, que nem o Kai, eu ainda entendo a ult dele e a ult da Rosaria, né? Os dois aplicam bem. Agora o chão, não. Toda hora, não. O chão é o que fica no campo aplicando cryo conforme o aliado bate. Não, mas aí ela não poderia aplicar a Hydro, né? Mas ele imbuí ataque base, sim. Tem como imbuir ataque base. Não, a Nilu é espadinha, Bruno. Ela imbuí arma? Ela imbuí arma, mas ela imbuí arma e não pode ser substituído. Aí ficar a Hydro não muda muito, sabe? Você pode bater com o Chou e o Win, depois mudar pra L e bater com o E dela, mas... Eu toquei, mano. Eu não sei, Bruno. Complicado, né? Aí eu só queria liberar logo a caçada, mas tá o quê? 18% ainda? Mas aí não dá dois hits? Um Hydro, um Cryo? Não, não. Não tem como. O dela virar Hydro e não pode ser substituído. Não tem como. E se ele aplicasse por cima do dela? Ai, tá 19. 19. Eu vou fazer. Não, calma. Vamos explorar, não. Tenho 300 lados pra explorar. Vamos começar por aqui, sei lá. Eu escolhi esse mapa. Nossa, falta 1%, Bruno. Falta 1%. Eu vou fazer essa caçada hoje. Fazer essa caçada hoje. Eu tenho evento ainda pra fazer. Eu tenho um survival. e a massa o bávão a massa o bávão a massa balas o sander se está aí eu não posso esperar para ter é tudo Eu escolhi o lugar que não tem nada Eu deveria ter anotado, né Ai, eu sou burro O Lin e o Bruno falando O Shiro, anota, anota os baús que você pega Porque aí você pode ver no mapa Os baús que você não pegou Eu não anotei nada Eu falei, ah não, baú eu vou fazendo com a vida, sabe Agora que eu quero pegar um por cento a mais Não pega, por quê? Porque eu tenho que saber onde estão as coisas Vamos, Subivor Passador de tesouros incessante Tudo sobre Eu nem sei como que eu vou saber Então a Milu Ela é melee Tipo, ela ataca, ataca Tipo, ela vai atacando vários ataques de Hydro E depois sai uma espada Que vai um pouco mais longa distância Tipo, vai uma de Hydro bem longa distância Mas Ela é Basicamente melee, né Tipo, ela ataca a Hydro bem meleezinho E ela, inclusive Se você quiser, você faz ela Sub DPS Que é como Tem a habilidade dela Você usa ou você ataca normal Ou você usa o E Três vezes, quatro vezes E aí o E dela Deixa uma área em volta do Char Bem pequenininha Tipo, um círculo Tipo Ai, sei lá Tipo, essa flor aqui Até um pouco maior Tipo, como se a Milu fosse essa laranja E essa verde em área Fica um Hydro Só que fica Até onde a colheita Vamos se dizer A Milu é aquela planta laranja Aí fica esse negócio aqui verde Até aqui, mais ou menos É bem, é um círculo De Hydro em volta Assim, que não dá dano Mas Aplica Hydro constante E aí Faz o negócio Tipo, quando ela faz reação Dendro Explode na hora Não tem esse negócio De você ter que ficar esperando E blá, blá, blá Deixa uma porta Abrir Meu, eu queria saber O que que é essas bolinhas Eu queria saber O que que é essa bolinha Isso aqui, ó Será que eu posso usar o Kussava? Não, né? Como é que eu Como é que eu Faço? Deve ser outra quest Pra fazer isso aqui Nossa senhora Sumer é a única área Que dá acesso Com mecânica A esses dendroloco Macactus Aqui Que fica em cima Das árvores Vamos sumer É mais fácil, né? Mas aí Não dá dois hits É, não Ximrouzinho Uhul E que foi? Você pegou? Você conseguiu, Bruno? Que foi? Que foi? Do nada Você mandou um ximrouzinho Uhul Do nada Eu amo essa música Ai, Bruno Lascou, né? Ei, ô Ali tem cara de definhamento Ali tem cara de definhamento Quem é meu definhamentozinho? Quem é? Aqui tem cara de coisa Eu vou fazer só por fazer Ixi Ai, não gostei Não quero mais Quero? Não sei Eu vou fazer a nossa mas foi muito né exagerei e aí eu preciso disso aqui mesmo o caso dos religios feio e eu também sei correr ai fiz besteira e os bichinhos fugiram e ele tacou dentro em mim eu tô querendo nele toma essa o baú e o definhamento ai tudo a caminho que coisa que eu saí do torno do sky que eu já terminei aí como é bom jogar sky de início por mais que eu demorei para caramba mas eu acho que eu demorei aqui porque era dia de tua urna de sky que eu só viu o que tem aqui e tem nada bem eu nem me viu vou deixar ele aí Ah não que porcaria é essa o meu eu vou ficar tirando foto de mim sai fora e então ele me batendo calma ai eu tava ocupado e vamos dormir vamos dormir a moça é forte né a moça é forte né Nossa, de hidrotâncam pra caramba. Vamos acordar. Vamos acordar. Pensamentos maléficos. Ah não, pera, me confundi nada não. Ué, o dinossauro é muito legal, mas eles me lembram os mecanismos antigos do Crowler do Yu-Gi-Oh! Olha as borboletas spawnam antes de 24 horas, as de cristal, mas não era assim antes, não? Bom dia, bom trabalho. Estou com fome, eu jantei pão carne moída, deixa eu comer mais um, vai comer, Bruno. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar. Tem um bicho me perseguindo, mas deixa ele ali, né? Cadê o negócio ali? Eu diminuí a sensibilidade do negócio do Genshin, porque eu não aguentava. Vamos acordar. Não, eu não pedi alguém maiskam, Tchau definhamento Nossa, ainda assim não upei, gente Nossa, mas ele largou, né? Deu uma lagada, né? Por que isso aqui não quebra? Ah, porque eu tava longe Será que isso aqui conta? Tem um Aranara aqui Aranara Aranara Arapratapa Arapratapa Amigo Nara, venha brincar com Aratapatra Brincar do quê? Arataprata coletou coisinhas Vou mostrar ela pro amigo Nara por um momento Mas depois irei guardar Nara tem boa memória Quantas coisinhas Arataprata mostrou? Nara sabe? Não? Você está pronto? Vamos Três, dois, um Dois roxos, três verdes, um azul É pra eu pegar? Sumiu, mas não muda os números Que Arataprata tem em mente Amigo Nara Arataprata tem em mente É cristal brilhante dentro Quantos Nara viu Três Nara dourado Como esperado Não esqueceu Nara dourado É poderoso Arataprata Um belo presente Para o Nara poderoso Oh, que legal Bonitinho O Nara pegou a brilhante Nara pegou duas brilhantes Quantas brilhantes Nara tem Nenhuma Que chocante Tira 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 Saiba a gente falar a verdade, eu prefiro muito mais a a Colei do que a Amber, sorry Amber, mas a Colei tem muito mais facilidade em ser sub DPS do que a aquela a a a manha vou ficar na casa da minha tia no avó no sítio dormir o dia todo porque você vai dormir dia todo você não vai estar num sítio posto sempre foi a morar que eu não sabia Ah, tudo sobre. Eles deram uma versão genderbender deles, você viu? Não soubendo de nada, não. Achei uma missãozinha. Nilu, pô. Tira ainda no meu adicional do Genshin. Ah, é verdade, né, Minello? Aumentaram, né, o negócio. My life is time. Mas cadê Minello ou Nelinho? Rafael. Ah, eu posso adicionar o Rafa. Eu vou adicionar todo mundo que eu lembro. Eu te amei. Evangelion, já não sei quem é. Pikaiu, faz um tempinho que eu não vejo Darkness. Darkness sempre estava aí de Lurk. Vou adicionar. Pede, Leandro, Sede, eu não lembro. Denis, não. Karma, Karma eu lembro. Death, faz um tempo que eu não vejo. Caola, Price e... Putz, eu não lembro totalmente. Vixi. Nerenereneren. Minello, Nelo, Nelinho. Pay. Caroquinha. Pronto. Nelinho. Vou colocar aqui. Minello. Pay. Porque senão eu esqueço. A File Dex. A File Dex. A arma. Pay. Deixa eu ver. Caroquinha. Tia Moi Tia Moi Era o nome dela Darkness Era o Darkness mesmo Darkness Mas assim, quem parar de jogar Eu a deleto, que nem a Pad Putz, acabei de adicionar Jogos faço 11 dias, meu, não tá jogando mais O Haru também Não tá jogando Estou de olho em Haru My luck is dry Garotinha My luck is dry O que é aquilo? Aquela casa Eu queria pegar um lugar onde eu não explorei nada Lá falando Parece que alguém Que o cliente chegou Eu vou pegar um lugar onde eu estou Amém O que é isso? O que é isso? Para de novo Eu não pergunto aqui. Emy, obrigado por seguir. Tudo bem? Tudo bem contigo? Mas a Kolei, ela já é mais legal mesmo. Só por ser de planta. Não, mas eu gostei dela, eu gostei. Boa noite, Vini. Oi, Luan. Quanto tempo, meu querido. Como está? Tudo bem com você? Eu estou um pouco cansadinho. Mas passo bem, tentando pegar 20% aqui na exploração de sumeiro. Faltar 1%. Aí eu estou fazendo todos os baús aqui que eu achar. Porque eu quero fazer as caçadas de sumeiro e é tudo sobre. Quero minha caçada de sumeiro. Quero ver como é que é. As diárias de sumeiro estão maravilhosas. Agora as caçadas? Não sei. Nossa menor ideia. Qual é que é? E o que é que eu vou fazer? Errou! E chegou mais gente e esse aqui é mais forte. chegou mais dois não sair o meninos a garagão a minha esposa tirou tratem bem ela com certeza será bem que você entendeu hoje vem 20 a obrigação de vocês tudo sobre é ouvir o melo eu falei melo um e eu fiquei será não sei aí m né aí é verdade meu você tá no grupo né do tof meu Deus eu sou lerdinho se não é o Dan vim aqui falar ó eu ia falar né é é uma m né alguém veio aí é burro né tudo sobre tudo sobre muito tempo muito tempo né eu não entro nos apos a gente entrar eu entro mas assim só para o carro por causa do curso e acabou sabe não fico conversando porque olha até a hora que eu tô fazendo live você já sabe né onde sempre a gente que uma coisa que eu eu não tenho é organização do meu horário para poder fazer tudo sabe eu vicio nos meus negócios de live e GG para minha vida mas eu tô bem eu tô bem só cansadinho né porque ontem eu fiquei até de madrugona e hoje eu tô até de madrugona também tudo por causa tudo por causa de Genshin e Tower você viu Tower Luan não sei se você gosta né tipo ele é tipo um Genshin mas é mais cibernético eu caí tudo amei tinha um buraquinho eu consegui cair tudo parabéns para mim ah o vó o vó o vó oi meu crítico tá triste eu roubei os artefatos dela para mim a Nilu sabe você sumiu nem apareceu é então nunca mais entrei no zap direito sabe e obrigado por seguir M M e Dan olha só tá crescendo aí ó o pessoal aí que eu conheci o Google conheci o Google primeiro sabe aí foi indo e calhou do Dan conheceu o link eu conheço há um ano também gente que loucura né que mundo pequeno né deixa eu abaixar um pouco na minha orelha a música que eu tô falando alto e duas da manhã né calma lá nossa nossa que doideira né que doideira meu e é é garela garela mulher esse galera garela mulher e também tô aliás 20 por atrás dos 20 por cento de semana muito muito demorado para pegar nossa eu fiz tanta coisa e até agora nada fiz todas as coisas secundárias que eu pude em sumeiro e até agora nada e aí eu tô sei lá explora eu vou vim aqui que aqui eu posso vir já né eu vou vim aqui aqui vai ter bastante coisa para liberar e agora que saiu o remake de The Last of Us e tô fazendo Live dele acho que vinte por cento não vem tão cedo é não pera saiu o remake de The Last of Us sério e tipo é o mesmo jogo só que repaginado tudo loucura né que que eu acabei de ser também tô morrendo de sono aí eu não vi eu não vi mais tanto tipo assim eu tô ficando tanto tempo em live que eu não consigo acompanhar meus amigos sabe que eu tava jogando Toff e dei uma parada não gostou tanto um Genshin mais Cyberpunk e mais MMO sim sim bem mais MMO do que a Genshin Genshin é só tipo online né só a senhora do amor eu peguei muito cinco estrelas lá ou não é esse e eu peguei só os garantidos né os garantidos eu peguei todos e aí o o e e pegar uns baúzinhos falta pouco para os vinte por cento gente pelo amor de Deus e isso aqui não pode faltar pouco mas falta muito né e aquele bicho ele tá sozinho vamos deixar ele sozinho né e aí e aqui ó e a gente não presta era onde é que eu tô e aqui né eu achei tô anotando tudo porque Nossa Senhora a gente e agora eu peguei muito dezoito por cento em sumeiro mas tarde tenta os vinte eu tô eu tô dezenove tô tentando a gente faltar um por cento meu sim o mesmo jogo não vale a pena o preço não só deram um upgrade no gráfico mas tá mais caro do que eu nem redoblar a gente tiveram nossa que tristeza e eu tenho King zero uma espadão a Meryl rila rila deve ser quem não sei a coco e do chacrana a shiro arma da M do grande ex é a shiro é a shiro e eu quero muito a shiro ou King mas eu só tenho a uma eu tenho zero arruma eu não tenho eu tenho a Meryl a espadão a coco eu não tenho e é desses que você falou que você tem eu só tenho três gostou só os garantidos que eu peguei muito personagem não sei como conseguir pegar uns três no banner Podrinho lá nos tiros roxos mas eu peguei dois no banner roxo mas é bem difícil eu jogo torre hoje boa noite Leora eu já joguei torre hoje fiz abismo no torre fiz o baigone e o baigone e o negócio lá e o fantasma mas vai é igual o fantasma mesmo mas eu já não sei o que é isso você é muito sem vergonha mosa que é brincadeira do nada olha quem fala cocorreta é cocorreta tá certo tá certo eu vou pegar uma hora e marcar todos os baús no mapa todos os baús no mapa de todos os o guenche e conferir o que eu peguei ou não mas eu nunca vou marcar nada do de baú agora já foi né eu amo a Yelan gente o personagem que mata correndo gostasso propela a todo mundo e bom e olha aí um negócio do bosque que bonitinho uma cabaninha né aí eu tô com 83 dentro louco dentro louco não bem coisa esqueci o nome daquilo é é e aí a e aí Eu entrava aqui e ficava tudo escuro Eu falava, meu Deus, eu não, tchau Me chamaram ali e ia embora Aí agora eu terminei a quest Só felicidade Ei, não adianta jogar burning neles, né? Eles não tem queimadura deles mesmo Mas aqui, ó, Vaporize Ei, não gritou Muito bom Eu tenho uma vozeirão, né? Essa moça Ai, ai, ai Me talei Errou E você tá vivo ainda, menino? Tá, eu acho que eu já vi o suficiente aqui também Talvez tenha coisa aqui Deixa eu ver Aqui talvez tenha coisa, não Ou será que não? Falar nisso aqui Tá restaurado, né? Pera, o que? O que é isso aqui? Nada, amei Tem que fazer as comidinhas Depois De sumero Eu tenho que fazer as comidinhas No tower Pra pegar tirinho Eu quero pegar a frig, gente Tô na caça Tô na caça Esse vídeo Vou mimir Bom descanso, Luan Bom descanso, meu querido Boa noite Se cuidem Boa live Obrigado, Luan Obrigado, meu querido Bom descanso A música do Leório foi? Eu não acho que foi, não Cadê as músicas? Foi as músicas Suas músicas, Leório? What? Falhou 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 Boa noite O que? Genshin Tower of Fantasy Caramba, tá escrito Genshin Toff Adorei Nossa, nenhuma música do Leório foi Quem amou Deixa eu pôr as músicas dele Calma É isso que eu tô vendo Tá tocando a minha lista Tipo, naturalmente E essa música já tocou hoje Então eu vou aproveitar e pular E deixa eu fazer uma coisa Deixa eu fazer uma coisa Quatro minutos e quarenta e quarenta e um Não Agora eu adiciono essa nova Deve ser o que? Três minutos? Três minutos e cinquenta Perfeito Agora eu arrumo meu bote Porque ele bugou E eu não vi Ai, gente Eu tô bem Como assim, né? E os hostidão E indo, sabe? Please, to be loved Não, to be loved Não, pera To be loved Foi? Acho que o to be loved Foi? É só o do Elton John Que não foi? Calma Pois entrar nesse link Vai ajudar no Toff Eu acho que eu já salvei ele Não, não salvei Vou salvar agora Eu sei que eu tenho salvo Um de Toff Eu preciso pra ganhar tirinho, né? Fazendo a comida Eu esqueço que falhou É uma palavra também Discurso Sempre coloco em aí Ah, entendi Você falou Falhou Falhou O que eu posso fazer aqui? Nada Oh Observatório Eu posso tocar música? What? Pra que eu posso tocar essa música aqui? Agora eu tô curioso Eu nunca fiz isso É que nada acontece Goiabada, né? Ué Será que eu ajudo a árvore a crescer? Eu acho que eu ajudo ela a crescer Porque lembra? Eles falam que eles tocam a música todo dia, né? Então talvez eu possa vir aqui todo dia e tocar a música pra árvore Eu vou testar amanhã também Amanhã, tipo, seis da manhã quando eu resetar Ah, que doideira Tá, meu? Eu quero fazer mais Quero pegar logo meus 20% de sumeiro Será que tem como pegar 20% agora? Tem que ter, né? Ah, olha os fatos aqui, meu Eu não tinha visto muito fato Muito fato em sumeiro, né? Tem que ter, né? Um grande alinhão veio atrás de mim Por quê? Eu não sei Nossa, eu fiz tudo errado, mas tudo bem Ah, olha o escondidinho ali, ó Terminei Posso finalmente pegar o meu baú? Seu opa Eita, não posso Tá faltando alguém Quem é esse ser? Não consigo sentir a presença de mais ninguém nesse lugar Mas tem que ter alguém Ah Moço lá na PQP Vamos, moço Acorda Olha, ele limpa o status dele mesmo Por ser a Nemo? Que da hora Acho que agora sim Pelo amor de Deus Originalmente ele era só de Genshin Ah, que doideira Por isso que eu vi ali Genshin barra Toff Achei que era mais por paródia, sabe? Tipo, ah, o Genshin e o Toff são a mesma coisa Gente, eu acho o Genshin e Toff bem diferentes, viu? Primeiro, obviamente, o Genshin é um jogo, tipo, multiplayer online Enquanto o Toff é um MMO, né? Segundo, os dois são gachas, mas assim Realmente Por mais que Toff seja mais generoso com os cinco estrelas Genshin dá mais gema Tipo assim, a gente consegue juntar mais gema pra atirar nos limitados Já a Toff a gente consegue vários cinco estrelas facilmente, mais rápido Mas o limitado é difícil porque você não pega tanta gema, sabe? Então eles têm várias diferenças Nossa, gente, que dificuldade, né? Vou ter que sair, vamos pra outro lugar aqui, calma Quero fazer desafio, fazer quest, meu, não tem nada Eu acho também, as únicas coisas que eles têm iguais são duas coisas Gacha, anime e mundo aberto Sim, qualquer jogo de anime e mundo aberto que vier vai ser parecido Sim, porque a maioria vai ser gacha também Tudo sobre, né? Não tem nem como falar Aqui tem Patsara, não tem? Então assim, eu acho que a única coisa mesmo deles em comum é isso mesmo Mas eu acho eles bem diferentes O Tower tem mais liberdade de locomoção Mas o Genshin pra mim tem mais fluidez do combate É mais bonito o Genshin também pra mim, tipo, gráficamente falando Eu acho mais vibrante as cores, enquanto o Tower é mais cibernético Aí as cores deles são mais... Não sei falar, não sei descrever cores Tem um Cílio ali Tem um Cílio ali Não sei falar, não sei falar Não sei falar, não sei falar Não sei falar, não sei falar É, não sei falar Não sei falar Ele me ignorou e foi embora Olha o Aranara Ah, tem um Aranara ali Antigamente a gente não via, né? Quer dizer, eu não via Consegui não critério E aí tive que usar tudo para matar o bicho. Aranara confusa. Só dá um peteleco, né? Ei, errei. Ah, oi. Ah, Aranara deve ir. Amigos estão esperando em Varanara. Ah, ele é muito fofinho, esses bichinhos. Eu amo. Eles têm cara de bobo. Ah, aqui. Calma, temos um Cílio ali e um carinha aqui. Eles dois vão ser maravilhosos. E aí, eu tenho coisa que tenho. Tá, eu vou fazer tudo com a Amber. Pregs. Eu posso literalmente fazer isso aqui, na real, cadê? Vamos ter que ficar trocando toda hora. Tá pegando fogo? Tá pegando fogo. Agora já troca antes que o bicho ali nasça. Mas que bração, né? Ele é assim? Guarda das ruínas sempre teve esse bração. Tá bom. Tá, um baúzinho pego. Deixa eu ir até o auxílio agora. Ai, tem mais um baú ali. Tá, eu preciso de todos esses baús. Cílio, onde você tá indo? Tá, então você tá indo pra lá? Fica aí, Cílio. Será que ele vem pra cá comigo? Ele tá vindo, na real. Agora ele tá descendo. Calma, Cílio. Eu preciso pegar 20% hoje. Porque sim. crouching. Ponto. Nossa, o Cílio já foi sozinho. Ele não me esperou, não. Tá nem aí. Tof é muito mais MMOzão Eu que não curto muito MMOzão Assim digo isso com toda certeza Tipo, o Genshi parece um Skyrim Jogo AAA mesmo Agora o Tower é outra coisado Cheio de cara cacaré Bem diferente Oi Yala, como está? Você foi apresentar o jogo para um amigo Ele falou que para o outro amigo dele Falou que joga um parecido Chamado Fate, Fate Stay Night Parecido com Tower Ou com Genshin, calma Que diferente, meu A música era nada Meu, eu não consigo Minha gata que deu cria recente Veio deitar embaixo da coberta comigo Ó, que bonitinha As melodias Nara também carregam o sentimento do bosque Hora de voltar para Varanara, meu amigo Nara Nos vemos lá Não sei se isso daí conta como Progresso de missão ou não Mas eu sei que isso aqui conta É, como é que eu sei a ordem? Ah, acho que eu sei Não é por ordem É por ele estar ou não em cima do negócio Caramba, tô lascado Nossa, eu achei que tava abalando aqui Tem um 14% só Você fala de sumeiro Nossa, matei o porco, você nem tá vendo ele É, Bruno, tem que fazer muita coisa, né? Sumer, eu fiz todas as subquests O problema é Que agora eu ainda tô muito longe Como é que eu vou explorar as coisas? Hum, tem um bichão ali Esse aqui eu quero Onde que eu pego O negócio O dendrogrão Dendrogrão Não existe, né? Morreu, morreu por osmose Meu, cadê o dendrogrão? Ali Nossa Eu não tinha visto Oxe, esse aqui morreu Ah, tá, não morreu não Tá, eu tenho que quebrar os selos Vamos lá Acho que Acho que parecido com o Genshin Fate, na real Se eu não me engano Ele não tem garantido Fate tem algumas coisinhas E eu acho que ele não é mundo aberto Se eu não me engano Ele não é mundo aberto, viu? Então ele assim Não sei se é muito parecido Não sei se é muito parecido Meu, falta um por cento e não vem Recompensa, meu Desloquei a caçada Ah, eu não aguento mais Agora eu vou fazer a caçada feliz E nunca mais jogar Agora eu posso deletar o jogo Imagina Fechei, zerei a vida Nunca vi o jogo Ele é gata também Se eu não me engano Fate Mas eu acho que ele não é mundo aberto Ele só comentou que o amigo dele jogava Jogava Hum, entendeu? Entendeu É, não, não, não Mas realmente Eu não tenho certeza Se é igual assim não, né? Nossa Amei sumeira diferente Hum Level 2 Nível de reputação aumentado Investigação na mina de sumeiro What? Que que é isso? Procurei minas ao redor de sumeiro Através do hangar E as caçadas foram liberadas Carne crua? Toma Dez rosas? Ai, não queria mais Toma Eremitas? Mato Semanal Tano anemo, tá Nossa Eu liberei a caçada, gente Nossa Agora eles são muito meus amigos Sumeiro e eu Somos um já Que eles mentiram aqui Nossa Que exagero, né? Nossa Nunca mais vou atrás de baú É isso Vamos lá Tem um moço aqui que quer rosas Meu Você quer rosas? Eu te dou Você quer outra coisa? Ai eu não sei Porque você não me pagou o milkshake Mas, né? Rosas nós temos Tá A rosa não come Chega Capa Capa Ai ai Cadê? Meu Nunca tinha vindo aqui Gente, eu nunca vim na academia Gente, a academia é mó bonita Eu nunca tinha vindo aqui Cadê o Sino e o El Hayden? E o Terrinere Terrinere nunca mais pisa aqui Nem se pagarem ele Visão Audição Olfato Capa É, então Cadê o moço que era pra eu entregar? Ele tá lá embaixo? Ele não tá aqui Ele tá mais embaixo Rua dos tesouros Meu, mas agora ele tá pra cima Ah, ele é indeciso Esse moço Ah, é que ele tá aqui mesmo Nossa senhora Onde ele tá? Fui repreendido pelo gerente novamente Meu Deus, menino Você tá bem? Não muito bem Mas já me acostumei Todos os dias eu ensaio Recebo um sermão do senhor Sheik Zubair Então eu ensaio novamente Sempre nesse ciclo No meio do caminho Pensei em parar Mas eu lembro Que embora o senhor Sheik tenha me criticado Várias situações Nunca me disse pra desistir Significa que ainda posso ser salvo, né? Mas eu fiz algum progresso? Fez, moço Você consegue? Está bem Muito obrigado Não irei desistir Tá, agora toma Aqui que você pediu coisas Faz o sumero Você pediu pra entregar as rosas Eu preciso Quer dizer Você está aqui pra entregar as rosas Eu preciso delas pra Pra variar Você trouxe Dez Trouxe Tenho duzento Ai, eu tenho duzento Caramba Muito obrigado São perfeitas Se ao menos minha próxima apresentação Fosse tão perfeita Quanto elas Não Não queremos desmotivação Assim Agora carne crua Pera Carne crua é lá longe Na vila Na vila Gandharvan Nem vou desistir Tão cedo Esse level 2 O level 2 O que eu fiz pra Desistravar? Eu não sei se conta Mas eu fiz aquelas Dungeons Que você falou, né? Deve funcionar Porque tem baú Dentro das Dungeons Então, né? Eu não tinha feito esse negócio? Por que ele está aparecendo de novo? Tem um baú ali Tá, mas eu vou deixar Eu só queria desbloquear a caçada Tá, ele só desbloqueou o Dendogrão também Eu tenho uma visão de novo Eu tenho uma visão de novo Meu, mas eu estou feliz Que eu desbloqueei Ué Ah Tá, desbloqueei um baú É isso Amir Amir Esses caras Quando não estão trabalhando Só ficam vagando por aí Espero que eles fiquem de olho Na condição daquela menina E relatem qualquer mudança Imediatamente Esses caras Parecem umas bolas de pelo Eles se recusam a ficar parados E correm de um lado pro outro Fazendo barulho de intel O cachorro Felizmente quando é hora de trabalhar Eles ficam sérios Ou então eu teria que dar Uma lição deles Patrulheiros florestais peludos? Acho que você entendeu errado Não estava falando dos meus colegas Mas desses cachorros Eles podem parecer bagunceiros Mas são muito confiáveis São bons companheiros assistentes Para o nosso trabalho de patrulha Quanto a mim Sou uma pessoa encarregada De gerenciar e treinar eles Segue é meu melhor aluno Então fiz dele capitão da equipe Se alguém não conseguir encontrar A guarda florestal ou patrulheira Você pode pedir ajuda a eles também Segue Olha Balançando o rabo Fui bem da equipe canina Au Obrigado por cuidar dessas pessoas Ganhei um item Quatro rosas de sumero Obrigado Bom menino Au Ele é o capitão E ele me deu rosas Gostei Que garota que você está falando? Aquela garotinha Nossa guarda florestal em treinamento Ela não está em boa saúde Por isso está aqui para aprender E se recuperar ao mesmo tempo Ela é muito jovem Está ansiosa para se destacar Ainda assim me preocupo com a sua condição Foi por isso que eu pedi para os cães Meu Deus O tempo passou Virou tudo 360 graus Ficarem atentos A sua condição Se algo errado acontecesse Eles teriam que me contar imediatamente Nica forma que eu posso chegar A tempo para ajudá-la Também eu posso ajudar Obrigado Que me deram ver As pessoas como você na guarda Proposto Se você está indo para florecer a vídeo Deixe-me dar algumas ervas comuns Que podem ser úteis Não vi o que ele me deu Droga Carne crua Toma Qualidade parece muito boa Graças a vocês cães Terão um banquete Ah, ele me deu Lótus Nice Adeus Adeus Tenho uma boa viagem Tá, agora eu vou derrotar os eremitas E fazer as caçadas Passadas Eu não sei pra onde eu vou Aí, ó Você faz o A Eu não faço o A Ai, ai Que A que eu fiz Eu nem vi Droga Quando vai vir o banner do sino mesmo Na 3.1, ô Bruno A 3.1 É dia 29 Só que aí tem que ver Se a Nilu ou o sino Vem primeiro Eu espero que seja a Nilu Nossa, aqui tá podre, né Eu espero que seja a Nilu Mas Tudo sobre, né Tem uma casinha ali Que bonitinho Agora eu quero ver como é a caçada mesmo Tipo, as quests da caçada Já vi que é normal Você dá item Você mata uns bichinhos Mas é normal Não tem nada demais Vai ser igual o Inazla Agora aqui Encontre o alvo Em 10 minutos Achei Ah, esse aqui é só vir caçar Legal, gostei também Nossa, toma bastante dano Não há hidro no alívio Caçada bem sucedida Tô feliz que eu não preciso Tô feliz que eu não preciso Ficar indo atrás de bichinho Que nem era de Monkstead E Liyue É só vir e caçar direto É melhor, né E agora eu liberei, né Finalmente A do André eu já fiz, né Hello Good night Good night How are you? How are you? Hello, hello Três pelton vende a 29 Caçada de sumeira Tipo as Ginasma Ah, achei de boas Por enquanto, sabe Ai, brilhos Meu, agora eu ganho Muito mais XP de boa, sabe Muito XP de boa Sem ter que me humilhar Pegando baú, sabe Bem melhor Nossa senhora I'm fine Nice Nice How are you? I'm I'm So tired But I'm I was trying to Unlock The Sumeru Sumeru Request I don't know The name The hunt I don't know I don't know But I I I did it I did it Now I'm I'm Doing the The hunt I don't know If it's hunt I don't know As caçadinhas Que eu liberei Estão ali, ó Ó Voltei Oi, gods Welcome back Você tá bom Como estás, como estás Ai, meu nariz Do nada, meu nariz Só que os bichinhos De sumeru Tem uns buffs Que doideira, né Eles têm uns buffs O bichinho tava soltando um monte de furacão De dentro Eu queria ter também O lance vai ser fazer amanhã as caçadas de Nasmo Depois de voltar da casa da minha tia avó O que você não faz agora, Bruno? Sumeru commissions Commissions, right, right I forgot the name Commissions, right Pra falar inglês? Olha Ele fala, então, né Se quiserem É com vocês, sabe Não sei falar português Mas parece que pra mim Mas parece Mas parece que pra mim Eu não sou bom em falar Mas eu poderia tentar Ah I speak português But if you don't Don't If you don't You can Really speak English I can try It's not my first language But I can Try to speak That's it Falei pra ele que Tipo assim Ele falou que ele poderia falar em português Mas eu falei que tipo Se ele não conseguir Eu posso falar de boinhas Ou tentar, né Tentar, né A gente vai Fazendo os embromations How's going? How's going? Esse é meu inglês avançado Posso explicar avontes? Pode explicar avontes, capa Of course Eu falo inglês Nice to meet you Nice to meet you Ali? 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 I don't know Do you play Genshin as well? I guess You do, né? Né 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 It's right But I save in português Né Do nada Eu mandei um Né Eu amei Ai que bonitinho Um monte de cor Olha Ah, a caçada de sumeiro Tá bem de boas Tá igual Inasma, sabe? Tô comendo um negocinho E da mimir Bom descanso, Bruno Eu também vou dormir daqui a pouco Viu? Muito fluente Eu vou tentando Eu vou tentando Eu aprendi tudo nos jogos Acredita? Tudo sobre Até mais, galerinha Bom dia Boa live Obrigado, Bruno Bom descansinho Viu? Ignora o Bruno O Bruno não Ignora o bot Ignora o Bruno Gente, ignora Meu Quase completei Mais um level de sumeiro Eu vou pegar um talismã Que pode ajudar a coletar madeira Nossa Que da hora Caramba É, na semana que vem Segunda agora Eu já pego Coletor de madeira Olha Tati Tassim Tashi Aumenta a eficiência Do processamento de comida Ao consumir minerais Ah, não sei Jovens pesquisadores São acostumados a cozinhar Com seus instrumentos experimentais Alguém inventou a lanterna Super combustão Que utiliza energia de minerais Para aumentar o calor Para poupar o tempo Melhorar a eficiência Ao cozinhar O que você tem em mãos É um protótipo Utilizado para uso civil Com limitações Para que serve isso? É para cozinhar? É para cozinhar Facilmente capaz de cozinhar geleia E desidratar salsicha Aumenta a eficiência Aumenta a eficiência Do processamento de comida What? Pedra de ressonância Dendrólogos Bússola de tesouro Dendro E a asa É, agora que eu liberei a caçada Está bem mais de boas Bem mais de boas Agora é só 60 É 40? Eu não vou atrás Eu não vou atrás Agora que eu tenho caçada Eu estou de boas Eu vou dormir Boa noite, galera Tenha uma boa noite Boa noite, Bruno Bruno E uma boa noite Eu queria dizer olá Não tenho muito tempo Tenha uma boa noite Eu vou dormir Não esqueça de cuidar De cuidar De sua saúde Eu acho que pronuncia Ali Pode ser, né? Porque são dois is, né? O que você precisa? Deixa eu ver Eu quero forjar algo Isso aqui só aumenta Prof, né? Como eu vou usar no Bennett? Whatever Eu vou bem Como é que eu ia fazer? Eu vou comprar os negócios aqui Ou se não A pronúncia poderia ser Eli Algo do tipo Também, né? Também, né? Pera, aqui os aranaras Estão aqui Estão aqui Posso ir teleportando É mais rápido Meu, eu sei que eu estou Empolgadinho Agora eu liberei a caçada De sumeiro Eu estou livre Da minha conta Ih, eu tenho que fazer evento, né? Ignora Eu não estou livre, não Tenho que fazer evento Ah, já estou aqui Pega aqui o negócio Oferecer P Levelzinhos Para essa Ardoria Level 10 Ih, mais dois tirinhos Nice Estou com 12 Olha Ah, eu vou ganhar Mais uma coroa Eita Mas só no level 15, né? Vai demorar um pouquinho Meu, eu rushei Sumeiro, né? Eu rushei Só que agora eu vou jogar Mais de boas Eu não vou rushar Mais não, eu acho Oxi Ara Ara Carman Tirou Trouxe inúmeras histórias Gostaria de ouvir Outra história? Não Agora não Cadê o vendedor de coisas? Eu aravinei Eu tenho quatro Vou comprar os quatro Pontos Ah, são considerados Pontos Isso aqui Pronto Comprei tudo Pontos da floresta Comprei todos Posso cinco Pontos da floresta Pronto Pronto Agora eu tenho Todas as As armas De sumeiro Pra craftar Liberei a caçada Liberei as diárias Ou seja Estou de buenas É com as morro Afogado Agora eu vou fazer O evento Cadê? Área 2 É do lado De uma floresta Cadê? É aqui, ó Preciso de ajuda Eu ainda preciso ir atrás De eletrolo Eletrócolos Aí é chatinho, né? Ficar farmando Eletrócolos Essas coisas, né? Você não usa mapa interativo Ou steps Mapa interativo Ajuda, né? Mas você tem que marcar Sempre que você pega Um eletrócolo Uma coisinha Imagina Eu não posso ir Nada de solteira Quero sexta-feira Isso é contigo E aí Mas aí Ali tem um baú Duda . 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 Eu só não marco o baú, mas, né? Só não tô marcando o baú, mas... Eu gostei desse sistema do evento. Tá bem melhor. Eita, não sabe pra onde vai. Esse evento de caçar tesouro tá um pouco mais fácil. Meu amor, me pegou. Eu tenho que fazer o evento. Não é não. Eu tenho que fazer o evento. Cadê? Eu tenho que fazer o evento. Cadê? Meu, cadê? O negócio tá aqui? Eu fico marcando, mas tô com preguiça. Ai, mas é muita coisa, né, o Gods, pra ficar indo atrás, né? Muita coisinha. Pera, como que escolhe música? Ah, não, é assim mesmo, tá certo, só que você tem que pôr o nome da banda e tudo certinho. Ai, eu fiz besteira. Era essa que você queria? É, né, 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 né. Ah, eu tenho que achar mais um baú, vamos lá. Um obtido? Ué, cadê? Ah, lá em cima. Tem que achar dois tesouros, né? Ai, gente, eu tô cansado. Finalmente liberei essa coisa de sumero. Caçada de sumero, agora eu vou bem mais de boas. Vamos lá. Agora eu vou bem jogar mais de boas, sumero. Era essa sim, amo essa música. Ah, não, então tá certo. Mas é bom sempre colocar, tipo, o nome do cantor, cantora, banda e... Como se diz? Pra não errar, né, porque às vezes o bot não sabe, né? Quer dizer, o bot não sabe, né? Essa música é legal. Essa música é bem legal mesmo. Nossa, gente, hoje eu estou com um caco, né? Caco do bagaço. Tá? Aqui está! Caco do bagaço. Caco do bagaço. Vamos lá. Pessoal. Qualquer coisa é legal mesmo. Está? Já é legal mesmo. E aí. Dizem que o botão. E aí. E aí. E aí. E aí. Essa é legal também. Gostei. Legalzinha, legalzinha. Só não sei se eu adiciono ou não. Porque às vezes eu adiciono na minha lista ou não. Entendeu? Mas eu não estou em condições de processar. Por que? Eu estou muito cansado, meu. Valeu a pena? Valeu, desbloqueei a caçada de sumeiro. Era esse o meu objetivo desde quando lançou esse mapa. Por que o bicho está com raiva de mim mesmo? Ele é um gigante, será? Não, né? Tem um que é o rei da carga desse. O que é o rei da carga? Não, né? Eu não sei. 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 O que é o bicho está com raiva de mim mesmo. eu terminei os eventos de hoje certo agora só daqui duas horas desbloqueia mais um depois eu tenho que fazer o do André e eu tô com 100 vou comprar minhas gemas P e agora isso aqui é só depois dos seis e será que eu compro mora eu vou comprar XP Embora XP eu tenho um monte também eu vou para XP depois mora depois minério depois se ele E aí essa música é legal é só que eu prefiro não falando nada demais aqui eles é mas eu ouvi eu gosto da música original entendeu eu ainda tô formando eu fiz 70 já foi meio 7 tiros você tá tirando em quem no banner do John leal do terri Nery e essa loja que eu já limpei tudo na minha né Ok teste de personagem já foi tudo perfeito esse capítulo já foi E aí eu vou ler essa Dharma tá já tô né eu que já fiz o que eu pude isso aqui eu tenho que fazer abismo verdade tem que fazer abismo não amanhã né amanhã hoje amanhã hoje eu faço não vou fazer agora Ah mas já tô de boas tô mais tranquilo na minha conta Oi e falta um minuto dois minutinhos aí eu vou formar E aí e do terri Nery tô precisando de um DPS pior que Terri Nery é bom é bom para caramba né é verdade né você falou que você perdeu a conta né não é isso não mas terri Nery é maravilhoso espero que você consiga né eu consigo ter E aí eu vou tentar ele só no 5050 lado e a 3.1 sabe que eu vou tentar pegar me look eu quero tentar não eu garanto a Nilu de boas Oi e o mochileiro eu consigo chegar no 77 78 lá o que não garante totalmente mas vamos ver né eu tô indo para 5050 agora mano o que foi querido que foi o que foi se eu não pegar ele eu choro olha se você não pegar ele mas você conseguir garantir outro char o próximo vai vir a Ganyu e a Kokomi né tem a Ganyu a Kokomi e depois tem o sino a Nilu eles também são bons pra caramba tirou do nada só só tava de Lurk no Junji e tomei um susto porque o que que houve 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 o que isso a nossa ganha um sabe é tudo sobre se eu for garantir eu vou esperar para pegar a Kutal entendeu entendeu já que o evento de Halloween tá chegando é pior que a verdade se você não vem eu vou botar pressão se prepara que eu vou jogar bem na sua cara ai gente que cancerinha né mas nossa 12 horas de live eu não queria fazer 12 horas de live de novo cheguei tô preparada pra atacar quando o grave bater eu vou quicar eu e o linho um povo aí eita tomaram tudo, tudo coisa tudo sobre, tudo sobre tomaram tudo um subgiftos e aí agora eu vou na do André gastar resina e vou embora porque eu tô cansado nossa eu tô exausto mas eu já fiz tudo que eu queria hoje tô feliz Joji Joji é legal né se eu não me engano Joji é legal eu tinha ouvido já eu acho que eu já ouvi essa música em específico mas vamos ver esperar acabar esse ai que soninho viu eu não vou mas eu tô eu não vou não vou não vou não vou não vou eu não vou A CIDADE NO BRASIL Hum... Vou deixar baixar aqui. Acho que eu não ouvi essa daí. Ué, não. Eu conheço o Jody pelo... Eu já ouvi umas músicas dele. Quer dizer, que colocaram na live, né? Mas... Não era essa, não. Não lembro. Tudo sobre. Ou será que... Eu sei que era calminha também, mas... Sei lá. Que frio! Viu, soninho? Ai, eu espero conseguir descansar bem hoje. Ontem eu não descansei tão bem, não. Porque eu fui dormir sete da manhã, né? Fazendo a quest do Zaranara, meu... Nossa Senhora. A quest foi linda. Mas o sono... Não foi. Agora hoje fui liberando a caçada. Mais um dia... Ignorando o meu horário. Mas pelo menos já... Terminei. Pronto. Também eu faço meu abismo. Bem, é domingo, né? Deixa eu ver. Se eu comprar os nove... Nossa, é caro. Essa música é tristinha, né? É bonita e tristinha. Pelo dia é... Assim, mais ou menos. Não é super triste, mas... Ainda assim. Deixa eu pôr minha sementeira de volta. Eu já fiz as quests mesmo. Agora eu vou na do Anderererê. Nossa, eu limpei minhas quests, né? Nossa Senhora. Aí amanhã eu faço os eventos do Anderererê. Faço... Gasto resina. Faço tudo bonitinho. Ele fala sobre o namoro dele atual. Mas que sempre quando ele olha nos olhos da namorada, ele lembra da ex. Triste, viu? Não superou-se. Tipo assim, de viver algum momento e lembra, né? Tristeza. Ele tenta encontrar conforto nos braços da namorada. Mas ele sempre se pega olhando pra um vislumbre do antigo namoro. Uhum. O que não é saudável, né? Não é bem saudável, mas tudo bem, né? Bem, agora que eu terminei isso, eu posso fazer os eventos do André amanhã, né? Amanhã eu faço os eventos do André e... Depois eu foco no Tower 100%. 100%. Eu termino o evento da Kolei do André e foco 100% no Tower. Que aí eu vou pegar a Friggy, eu vou caçar 80 tirinhos no Tower. Eu sei que eu chego no 71, 75, sei lá. Tô indo farmar calcedônia carmesim. Qual que é isso? É da Sara? É a flor pra Sara? Ou esse é o nome da Regiswine? Eu não lembro. Tudo sobre. O pico do gelo? Nossa, nossa, nem me lembra disso. Não, não, agora eu lembrei. Por isso que eu não lembrava. Faz muito tempo que eu não foco no mapa do gelo. Eu tô com 40, certinho. Tipo, anemoloxim. É, eu lembrei. Nossa senhora, chatinha, né? A melhor coisa que você faz é quando você ganha... É quando você ganha o negócio lá, o... Quando você consegue fazer toda segunda e sexta, né? Pegar uma calcedor... Ah, é um carmezinho. Quando você consegue pegar um carmezinho... Né? É... Fazendo, tipo, dailyzinhas... Tipo, matando bicho, etc. Aí, tão melhor. Quando libera isso, você nem precisa mais farmar. Você pega tudo ali. Mas lá tem dois interlaçados, então não tem muita escolha. Assim, interlaçadas. Pra voar uma IT. Travou uma IT. Vamos lá. Cheiro de graça. Ah, tem dois interlaçados. É verdade, ó, meu Deus. Aí, gente, eu esqueci, né? Minha cabeça não está mais funcionando. É hora de eu ir dormir, né? É hora de ir mimir. Agora eu iri... Não, não, não. É hora de ir. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Eu liberei a caçada, cara, o que eu queria Agora eu posso focar Fazer os eventos do André E jogar tower Jogar muito tower Muito tower Até eu pegar a frig Até eu pegar o 80 Até eu pegar a frig Eu vou continuar atirando, não importa se eu não pegar ela no 80 Eu vou continuar atirando Eu acho Eu acho que eu continuaria Fazer café da manhã, bom café da manhã, querido Até mais tarde, meu querido Talvez quando você voltar eu não estaria aqui Mas, bom descanso Ou melhor, bom café da manhã, né Obrigado pela companhia e pelo Lux Eu tô com a espada errada, né Pronto Chega Zerados Eu e o André estamos zeradérrimos Tá tudo certo Amanhã eu faço os eventos O Fantasminha já liberou tudo Amanhã eu faço os eventos do André Eu já fiz o negócio no Sky Eu já fiz as coisas no tower Aí eu tenho que fazer meu abismo na real antes, né Eu tenho que fazer meu abismo amanhã Então amanhã é abismo Evento do André Sky e tower tipo de área normal E Sky, quer dizer, tower Até eu pegar a frig, até eu pegar vários tirinhos E é tudo sobre Takumi, takaraô yurus Takumi, takaraô yurus Takumi, takaraô yurus Pronto Depois amanhã eu faço aqui Eu já fui no bully É isso, gente Deixa eu só entrar na minha conta de novo Na principal Mas eu acabei Eu acabei E vou embora Porque eu estou muito cansado Obrigado todo mundo pela companhia Pelo apoio de sempre Eu sei que Quando eu tô muito cansadinho Eu fico muito quietinho Então Assim Tenho que fechar logo, né Descansar Mas amanhã a gente vai estar aí de volta Amanhã Estaremos de volta E é tudo sobre Amanhã não Amanhã hoje, né Mas que é legalzinha também O legal é que eu acho legal O engraçado é que eu acho legal Mas não ao ponto de Tipo, ah Talvez adicionar, sabe Tipo, mas é legal Não é Tipo, algo que eu fique Nossa, que eu esqueci Não É bem legalzinha É bem legalzinha Mas ainda não me fiz gol Aquele Sinceridade Ainda não me fiz gol Madamada Mas também eu tava bem Tô bem cansadinho Talvez eu só não tô prestando muita atenção Que tem várias músicas que eu sou assim Primeira vez eu não presto muita atenção Eu falo, ah, foi legalzinho Aí na segunda eu já presto um pouco mais de atenção E eu fico, ah Legal Aí depois na terceira eu tô, ah Cantando junto Então depende do Mas enfim Gente, eu vou gankar o Junji Que tá jogando Tower Junji é meu amigo já De muito tempo Muitos anos Também joga Genshin Mas agora ele tá numa vibe mais Tower E já tá enjoado de Genshin Faz um tempo E eu não julgo ninguém Porque todo mundo que tá enjoado de Genshin Meu Meu É um fato Genshin não tem nada pra fazer Quando não tem atualização nova Que nem agora tem atualização nova Então tem Entendeu? Partiu Junji Adorei ele O Junji é muito legal O Junji é muito legal Obrigado pela live Eu também Foi Guga Obrigado pela companhia Gente, obrigado Viu meus queridos Eu vou bem gankar o Jundinho E vou A mimir Estou cansadinho Mas foi bem divertido Eu liberei a caçada de Sumero Fiz As histórias, né Dos Araná Do Ara Ara Como é que é? Ara Ararican Ara Ararican Ararican, né Fiz a história dele Liberei as caçadas Agora amanhã eu posso fazer Meu abismo O evento do André Os eventos do André E E me livrar de tudo isso E jogar Tor Até eu pegar a Frig Frig, agora é Agora é eu e você, minha querida Eu liberei a caçada Agora eu vou liberar Minha charnova no Tor Eu quero muito Eu só sei que eu tenho que dar sorte Porque eu estou no 50-50 Mas eu quero ela E eu vou atirar até o fim do banner dela Eu posso não pegar Mas eu vou atirar Entendeu? E vai ser isso E já o O O Genshin Aí o Genshin Eu estou garantido Para os próximos chars Eu estou bem de boinhas Entendeu? Eu estou bem de boinhas Mas é isso, gente Obrigado pela companhia Né? Obrigado pela companhia Amanhã e hoje Às 14h30 Estaremos de volta Com Abyss E Com Abyss E todos os outros jogos de sempre Tower, Sky, blá 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 Bom descanso Afazeres para todos Tudo sobre Tudo sobre Ele gatou, gente Ah! Obrigado pela companhia Hora de dar tchau Hora de dar tchau Quem quiser Liga o Junji Ele é muito legal E Joga Genshin Power E explica muito bem As coisas Nothers Enfim Fui Em pé 14h30 Tchau 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 Obrigado pela companhia Tchau 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 Amém. Amém. Amém.